Entrevistas Confiram nossos patrocinadores Comitiva dos Dragões Lima Hobbes LVL Artes Microjet Esses são os apoiadores do Professor Lúdico. Salve alunos lúdicos, você tá doido? De volta aqui, terça-feira. E esse final de semana tivemos problema com a internet, ontem também. Mas graças a Deus hoje está tudo bem aqui, tudo jóia. Finalmente não atrasei muito, né Edson? Pois é, estamos aqui, aposto. Bem-vindo, Edson. Bem-vindo aí ao canal aí. Obrigado por ter... Por ter vindo aqui pra... Eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui pra falar um pouquinho da experiência. Nem tem tanta coisa assim, vou enrolar vocês pra caramba, pra render. Agradeço de montão estar aqui. Show de bola. Conosco aqui, galera, vocês já sabem, né? A entrevista aqui do professor, os vídeos aqui do canal, é um presente pra vocês dos meus padrinhos, das minhas madrinhas e também dos meus patrocinadores. Comitiva dos Dragões, Lima Hobbes, LVL Artes e Microjet. Se você aí tá procurando patrocinar um canal, iniciante, um canal como o nosso, entre em contato aí com a gente, tá? A gente tem o maior prazer aí de receber novos patrocinadores, novos parceiros, novos apoiadores, né? Então não se esqueçam. Outra coisa também, já deixando já claro aqui no comecinho do vídeo, não esquece de deixar o like aí, ou o dislike, né? Porque às vezes o cara não gosta de mim, né? Sempre gosta de quem eu trago, mas de mim não gosta muito. Mas então, deixa aí a sua participação, porque isso é muito importante pra levar a entrevista do convidado para mais pessoas. Edson, de onde você tá falando? Estou falando do Rio de Janeiro, bairro do Rio de Janeiro. Me mudei essa semana, morava no Catete, do lado do Palácio Catete, e tem a semana eu vim pra cá, tanto é que a minha oficina tá toda embalada, vocês podem ver que até a gente tá tudo em uma zona ainda. Mas um dia lá, provavelmente, lá pra 2027, eu vou conseguir arrumar tudinho. Show de bola, cara. Show de bola. É mulher curiosa. Casado, filhos? Eu sou viúvo, né? Agora, infelizmente, eu não tive filhos e agora eu já estou com um novo romance aí na área. Olha aí, que beleza. E refazendo a vida aí aos pouquinhos. A mudança até muito em função disso, já de juntar trapinho e essas coisas. Enfim, infelizmente, eu não pude ter filho. Foi uma oportunidade que não deu. A gente tentou, com a falecida, a gente tentou. Infelizmente, não conseguimos, mas é a vida. É a vida. É isso aí. Seguir em frente, feliz e sempre, né? Isso aí. E qual a sua profissão, Edson? Eu sou formado em administração, mas eu trabalho numa empresa de sistemas, né? Eu trabalho como arquiteto de soluções. Já estou nessa empresa há quase 30 anos. Eu tenho mais tempo de casa do que alguns funcionários de vida, né? Porque tem muito moleque programador lá ainda que está aprendendo a amarrar o sapato, o cadastro de sapato ainda. Mas é isso. Trabalho o dia inteiro desenhando processos e fluxos de trabalho para depois a gente implantar os nossos sistemas nos clientes. Show de bola, show de bola. Estou com um probleminha aqui no dentro. Toda hora vai a língua lá, mas vai certeira, né? E foi o caralho. Está nóis, viu? É isso aí. Então não vai achar que eu estou... Eu aqui com o tique da língua no dedo que está com alguma coisinha quebradinha lá atrás. Edson, e como você começou aí no plástico e modelismo, no mundo das miniaturas, cara? Como é que foi a sua história inicial? A história que eu vou descrever aqui eu tenho certeza que é bastante parecida aí com a de muita gente, das antigas, né? Só para contextualizar, eu faço agora, mês que vem, 58 anos, né? E eu comecei criança com os kits da Revel, que é que Kohler produzia aqui no Brasil e com algumas outras experiências. Quem lembra aqueles kits da Glagite, aquelas trecos sólidos? Se taca na cabeça de alguém, machuca, mas era o que tinha. Agora, era um paraíso, tá? Naquela época, porque você comprava kit da Revel em banca de jornal, em farmácia, em papelaria, em supermercado. E eu, desde moleque, fui apaixonado por histórias da Segunda Guerra, maquinário em geral, e ficção científica, que é uma das minhas paixões. E todo o maquinário envolvido, naves, veículos, trajes, essas coisas que eu via avidamente, tudo que era seriado, que passava na TV. E tinha essa questão de você ter facilidade de comprar e ganhar, era um presente que eu ganhava com frequência, né? Era kit, os kits da Revel montavam aquele treco de qualquer jeito. Eu lembro daquele famoso Lancaster Dumbuster, da Revel, que eu pintei com os esmaltes da minha mãe. Aquilo ali devia ter 3D de blindagem, né? Não tinha o avião alemão que derrubasse um treco daquele. Mas era uma maravilha, cara. Só que aí acontece, aí você vai crescendo, né? Aí vem aquele negócio de começar a estudar, né? A faculdade, trabalhar, e você larga o hobby de lado, porque você não tem tempo, também não tem dinheiro, né? E aí tem aquele ato, aquela curva, até que você mais ou menos se estabiliza, né? Começa realmente a ter um emprego, ter salário, né? Começa a formar família e você começa a retornar. Só que ainda era uma experiência muito isolada. Assim, eu tinha dois amigos, infelizmente um deles, o grande Marcelo Donato, um dos melhores modelistas de ficção que eu já vi na vida. Ele, eu e ele, nós nos conhecemos junto com outro camarada, e a gente pedia coisas lá de fora, através de cartinha, com aquelas coisas de pegar, ficar comprando dólar e cobrindo em papel carbono, mandando dentro da carta, esperar outros meses, porque o treco vinha por navio para chegar aqui. Mas era aquele negócio, porque aí então já não tinha mais revel aqui, e não tinha importação, né? Então você tinha que, alguém que viajava lá para fora, você tinha que ajoelhar, pedir, pelo amor de Deus, para a pessoa gastar o tempo dela indo numa loja, comprar um kit para você. Se eu queria comprar, você estava aceitando, né? Se eu trouxesse um kit na casinha de boneco, você estava feliz, porque pelo menos trouxe alguma coisa. Edson, nessa época aí, pelo jeito aí, os kits, pelo menos no eixo Rio-São Paulo, era a mesma coisa, nessa época, na época aí, que a gente encontrava kit até no supermercado, ou estava distribuído pelo Brasil inteiro? Você sabe sobre isso? Olha, eu posso dizer, pelo Rio, obviamente, eu sei que em São Paulo também, a famosa Casa Seabra e outros, você encontrava isso com facilidade. Eu tinha parentes em Presidente Prudente, eu estou falando aí coisa de 30 e tantos, 40 anos atrás, e tinha loja de modelismo em Presidente Prudente. Então, você vê que tinha, pelo menos nesses dois locais, tinha. Eu não sei os outros modelistas de outros lugares aí dessa época, gostaria até de ver os comentários para entender também se tinha essa penetração pelo resto do Brasil, como tinha no Rio e São Paulo. Esses dois lugares, eu posso te garantir. Achava que você tropeçava numa loja, tinha a sessão de kit. Eu lembro que tinha a loja famosa aqui no Rio, que era as lojas brasileiras, que depois virou as lojas americanas. Cara, tinha um paredão de kits, de todas as iscas. Tudo que a Revel produzia, tinha lá. Você era um paraíso, você parava assim, o moleque ficava olhando aquilo assim, queria encontrar da mesada. Você nem sabia exatamente o que você ia comprar de tanta opção que tinha. Era a coisa de ficar meio maluco. É, eu fico imaginando... Eu imagino se nessa época a gente já tivesse, por exemplo, tintas do nível que a gente tem hoje, com, por exemplo, o Dra, o Adriano com a Draico, o Tom Collor com a tinta dele também, o Tom Plasco com a Tom Collor. Seria outro mundo, porque aqui no Rio o que a gente tinha de opção eram as tintas lá da Robilândia, não sei se você já ouviu falar. Não, só ouvi falar da Articolors aí. É, a Robilândia era uma loja que tinha aqui no edifício Avenida Central, um edifício famosíssimo aqui no centro do Rio de Janeiro, e tinha a loja Robilândia, que ela começou com o foco de aeromodelos, mas rapidamente eles começaram a vender coisa de plástico, e eles tinham uma linha de tintas, que era um vidrinho desse tamaninho, era, sei lá, uma tinta de parede que eles colocavam ali dentro, com uma tampinha que era uma rolha, só que a forma da rolha secava ali, quando você tirar, quebrava a rolha na sua mão. E tem mais aí a gente para contar a história de tinta que cola, ou tinta da Robilândia, mas era o que tinha, você só tinha isso, ou então você ia para a solução caseira, que também eram muito poucas as opções, tinta de artesanato, não era também que nem hoje, que você tem um monte de marca de tinta de artesanato alternativa, não tinha, a verdade é, não tinha praticamente nada, era como um lápis, você comprava o kit, abria e tinha uma plaquinha assim, SV, se vira, DTJ, dá até um jeito, porque era o que tinha, mas a gente se divertia, eu estava comentando outro dia com um amigo, qual era a diversão, cara, você pegava um avião, montava, você naquela inocência, pô, você colava tudo o que era ideal que tinha na folha, você queria o avião todo bonitão, não tinha essa preocupação, nem esse conhecimento com marcação, unidade, escolha, não, você saia colando de treco lá, e ficava super orgulhoso, caraca, montei aquilo, colocava ali na estante, dois meses depois, aquele treco era só um ninho de poeira, você pegava, jogava fora e comprava outro, porque era fácil, e era uma coisa que todo mundo, todo mundo, todo mundo montava, nem que seja um ou outro, tanto é que quando, às vezes, meus amigos no trabalho, mais antigo falavam, ah, Edson, bom, legal, você ter o hobby, eu vi, você gosta, eu falo, é, é, eu lembro também, quando era criança, montei o kit, revel, às vezes, o cara, dá de presente uma caixa do treco, que estava lá no fundo do armário, há 30 anos, ele achou lá, o caixa já está se desfazendo, o decal está se desfazendo, mas o kit está lá, inteirinho, foi uma experiência, para toda a minha geração de crianças, pelo menos, os garotos, todos tiveram algum tipo de contato, com o kit revel, nem que seja o primeiro, para abrir, você acha que você vai, achar o avião inteirinho, ver aquele monte de pecinhas, tentar uma, tentar duas, que nem o Calvin, olha, se aquela coisa amou, foi jogar fora, mas todo mundo sabia, todo mundo sabia, o que era a kit. Porque, tinha alguns kits da Reveal, ou a maioria, eu não sei, pelo menos entre a final da década de 70, e o início da década de 80, que vinha com o kit de tinta, né? Vinha, que é porque a Kipoller, também, tinha uma linhazinha, de kits, desculpa, de tintas, que também eram, vidrinho, vinha um pincelzinho, bem chulé, também, por exemplo, bem vagabunda, que parecia pincel, de tinta abaixo, mas, novamente, era o que tinha, a galera se virava. Aí, naquela época, já tinha um pessoal, né? Que ali já estava em outro nível, comprava a revista lá de fora, né? E já fazia coisas muito melhores, mas era meio que uma coisa assim, sabe? É guilda, meio secreta, o pessoal era uma coisa meio fechada, não era que nem hoje, que você entra aí na internet, ou no YouTube, tem 500 vídeos mostrando como é que faz, como é que você pinta um pneu, ou uma miniatura. Era, você tinha que ralar, para conseguir algum tipo de informação. Eu lembro que, quando eu era moleque, saiu uma revista na banca, não lembro qual foi, eu lembro o nome de Vc Editor Abril, que era das maiores, que era, cara, eu vou lembrar o nome, mas era uma revista da Revel, que vinha com um kitzinho de aviação de 141 para um de 144, que vinha umas matérias, tinha umas duas ou três matérias do Carlos Chagas, um modelista absurdamente sensacional, para não usar uma outra palavra de baixo calão, para descrever a qualidade dele, e eu ficava maravilhoso, eu falei, cara, esse cara é outro nível, ele já estava no patamar, muito além da gente, mas eu não fazia a mínima ideia como, não tinha. E aí, quando foi essa volta, aí eu comecei de novo, a procurar, aí eu conheci esses dois amigos, conheci um outro, que é amigo meu, de muito antes do modelismo, que muita gente por aí conhece, que é o Marcelo Bertolini, que faz figuras de resina, acessórios, a gente estudava, nós estudávamos juntos, no segundo grau, e a gente já trocava informação, a gente já inventava uma outra coisa, que eu sempre gostei muito de fazer, inventar meus próprios modelos, pegando o modelo quebrado, daqui eu estou ali, junto os dois, fazer um treco novo, tocar para umas pecinhas de plástico, isso é outra coisa, que depois eu vou falar bastante, porque é uma das minhas paixões, eu ficar inventando as minhas próprias naves, meus próprios veículos, e aí a gente trocava essas informações, mas era muito pouca coisa, não tinha internet, então, nessas vezes conseguia muito custo numa banca, que importava revista, pegava uma fine scale, passava três meses olhando aquilo, cada detalhe, até a revista se desmanchar na mão, porque não tinha, não tinha informação, era muito difícil. Aí, o que foram os grandes game changers, os grandes mudanças de jogo aí na minha evolução como plástico modelista? O primeiro foi ter o contato com esses amigos, mas, o primeiro game changer foi quando começou a ter aqui no Rio de Janeiro um salão de modelismo do Clube Naval, que era, posso com certeza dizer que era um dos maiores salões do Brasil, porque o negócio lá era fantástico, era altíssimo nível, e aí eu comecei a ver coisas que eu jamais imaginei que existiam de modelos, a qualidade, e a variedade do que tinha, e comecei a ter contato com algumas pessoas lá dentro, porque o evento era bacana, ele começava num sábado e até o domingo da semana seguinte, ele ficava lá uma, até hoje não teve outro gol, os modelos ficavam lá em exposição durante uma semana, e o prédio era bem, é ainda, o prédio ainda existe, que é o Clube Naval do Rio de Janeiro, fica bem no centro da cidade, então o negócio bombava de gente, porque a pessoa estava passando ali exposição de modelismo, entrava para ver, e eles atraíam muita gente, e aí com esse contato, tanto com trabalhos de alta qualidade, que eu nem imaginava que existiam, e comecei a conhecer pessoas, isso aí já foi, desculpa, um patamar acima, tipo assim, abriu um mundo, e em paralelo a isso, tinha uma livraria aqui no Rio, alfarrabista, que começou a importar material de Warhammer, que é outra coisa que eu adoro, as miniaturas, os livros, aí eu vi aquilo, fiquei encantado, aquelas miniaturas de Warhammer, principalmente 40, tanto fantasia quanto 40K, são coisas fantásticas, e eles começaram a trazer também as tintas da Citadel, opa, eu obviamente torrava o dinheiro do salário do meu primeiro emprego, torrava tudo nesse treco, e já foi um outro salto de qualidade, porque já era um outro tipo de tinta, que as tintas sempre foram muito boas, mas você imagina, não tinha nada, passa para uma tinta Citadel, aquilo já era uma diferença enorme, então aí já foi uma melhoria muito grande na qualidade do que eu fazia, e os modelos também, montar aqueles veículos dos Space Marines, e coisa e tal, dos Orcs, dos Eldar, eu jogava, eles tinham uma mesa de jogo lá, e eu com alguns amigos, nós jogávamos, eu tinha um exército de Orcs, outro tinha de Terminator, outro de Eldar, então a gente fazia aquelas batalhas, mas sempre com a preocupação de montar os cenários, e pintar as miniaturas, o melhor que a gente podia, vendo aquelas White do Orc, a gente procurava reproduzir o máximo aquilo, então isso desafiava a gente a ir melhorando. E aí foi o terceiro ponto, que foi quando surgiu, um dia eu recebi um comunicado, um comunicado, eu recebi uma mensagem, que aí foi quando começou o terceiro grande mudança, que foi um treco chamado Internet, que abriu um mundo de acesso a informações que não se tinha antes, e quando eu recebi uma mensagem do, se eu não me engano, foi do Augusto Versiani, um modelista que eu conhecia de vista dos salões do Clube Naval, convidando a mim e algumas outras pessoas do Rio, modelistas como o Carlos Café, o Júlio, o Léo Raque, o Clôde, a fazer uma reunião porque eles estavam pensando, ele e uma das pessoas estavam pensando em formar um grupo de modelistas do Rio de Janeiro, que seria o embrião da APRJ, a Associação de Plastimobilismo do Rio de Janeiro. E aí nós tivemos umas duas, três reuniões e a gente viu que o negócio estava dando liga e a gente resolveu que não só fazer um clube era o suficiente, mas que a gente tivesse uma identidade jurídica, porque isso ia ajudar muito a gente a conseguir patrocínio. e aí essa foto é muito bacana, essa foi uma foto especial em agosto de 2000, não, desculpa, novembro de 2006, foi quando nós, isso aí era o escritório do Augusto, que está de camisa amarela, e aí nós juntamos esse grupo de pessoas e fundamos a APRJ, Associação de Plastimobilismo do Rio de Janeiro. Tem gente aí que já saiu, tem um monte de gente que entrou, tem alguns que, infelizmente, se foram, por questão de saúde, etc. mas uma maior parte desse pessoal está junto ainda, nós somos um grupo muito unido, a gente tem, depois disso, a gente foi evoluindo cada vez mais, nós temos uma sede, uma oficina completa, com tudo que você possa imaginar, uma coisa que a gente trata com o maior carinho, estamos até fazendo umas obras lá de melhoria, mas esse aí também foi uma coisa, eu vou te dizer que talvez, junto com a internet, foi a coisa que mais mudou a minha maneira, o meu conhecimento no modelismo, porque sempre houve uma troca muito grande de informações, isso aí é outra coisa da qual nós nos orgulhamos bastante, foi quando nós nos filiamos ao IPMS, a sede do IPMS na Inglaterra, fomos reconhecidos como sendo um branch, uma filial associada ao IPMS, isso foi uma coisa muito legal, porque com isso, por sermos uma entidade, temos essa filiação reconhecida, isso nos trouxe muitas oportunidades de conseguir apoio de vários fabricantes para conseguir kit, para fazer review, a gente sempre teve uma preocupação muito grande em fazer os reviews do que a gente recebia, e principalmente para ter brindes para a gente distribuir também, sortear, como sendo uma coisa bacana nos nossos eventos, aí que nós começamos a fazer os eventos, e isso foi também uma coisa legal, foi uma coisa diferente que a gente quis fazer, porque do segundo ou do terceiro, eu não me lembro direito, a gente tomou uma decisão, cara, vamos fazer eventos com categorias temáticas, vamos escolher um país ou um grupo de países, e vamos elencar prêmios especiais para aquele, os modelos que a gente criava dentro do país, categoria de melhor carro, melhor veículo, brindado, qualquer coisa que remetesse àquele país para dar prêmios especiais, além de, obviamente, todas as categorias comuns que passam por aí. Então, esses são os cartazes dos eventos que nós temos, que nós tivemos, quando chegou em 2018, nós demos uma parada, o que aconteceu primeiro foi, esse foi o primeiro evento temático que nós fizemos com o tema do Japão, esse cartaz que está aí na frente lá. Sempre a gente conseguiu uma casa, um ninho lá no Tijuca Tênis Clube, que é um clube aqui grande no Rio de Janeiro, tradicional, e aí nos cediam o salão de festas que era enorme, então a gente sempre teve um espaço legal para fazer o evento, atraía muita gente, vinha muita gente de fora, mas quando chegou em 2018, a gente teve uma primeira perda muito grande, que foi do Júlio Martins, um modelista fantástico, um grande amigo nosso, cara, sensacional, o Júlio, e ele faleceu de câncer, né, foi até bem conhecido com o que foi a minha esposa, e isso mexeu muito com a gente. Puxa, eu estava um pouquinho cansado, queria dar um tempo para dar uma descansada, porque dá um trabalho do cão, quem organiza o evento sabe com o trabalho que dá, você garantir que o espaço é adequado, estará arrumado, que os modelos que serão expostos estarão em segurança, que vai ter um fluxo bom para as pessoas poderem andar, olhar, ter que ficar em cima, porque vai ter sempre alguém que vai querer colocar a mão na hélice do aviãozinho, ou empurrar o carrinho para ver se ele roda, e você tem que ficar de olho nisso, dá muito trabalho, é muito cansativo, mas sempre foi muito recompensador, a gente sempre gostou, mas o Júlio era uma das forças motrizes do evento, então a gente deu uma parada, falou, cara, vamos descansar no ano que vem e vamos conversar, só que o ano que vem foi 2019 quando começou a pandemia, aí a coisa se estendeu, e agora que nós estamos voltando, a gente está até em conversas sobre como se fazer de novo retomar os eventos, mas a gente não tem a menor ideia de quando, como, aonde, em que formato, isso ainda são conversas extensas, mas eram eventos muito legais, quem teve, quem participou, eu acredito que tenha gostado muito, que a gente movimentava o negócio aqui no Rio de Janeiro, com isso. Muito bom, Léo. Deixa eu baixar uma última foto aqui, daqui a pouco eu baixo isso aqui, para pôr, para pegar aquele troféu lá, que foi engraçado. Ah, esse aí é o nosso troféu especial que a gente guarda e você mostra aí. Mas, então, isso, e como a internet, esse negócio de você poder conhecer, o YouTube ainda não era uma ferramenta, o YouTube nem existia, mas você já tinha, começou a ter sites, isso aí é o nosso troféuzinho que a gente guardava sempre quando alguém vinha triste, reclamar que não ganhava medalha, a gente chegava e mostrava o mando para as pessoas. Não adianta, em qualquer evento vai ter sempre alguém que vai se sentir injustiçado, com mérito ou não, mas você não tem como dar medalha para todas as pessoas que participam. Então, e por quanto mais que você procure fazer um ótimo julgamento, às vezes os critérios são subjetivos, as pessoas têm que entender isso também. Não tem, nunca vai existir em nenhum evento do mundo vai existir um julgamento que seja 100% justo. A gente procura sempre se aproximar o seu máximo possível dizendo, eu já participei de evento meu que eu não ganhei nada. Só ganhei o trabalho de levar meus modelinhos para trazer e voltar e não ganhei nada. Ué, faz parte do jogo, teve gente que apareceu lá que era muito melhor do que eu por fazer o quê? Só porque eu sou da organização e tenho que ganhar alguma coisa? Não ganhei nada e tá bom. Assim como também participo com frequência dos eventos de Campinas lá do GPC, adoro aquilo lá. Tenho trabalho de ir daqui do Rio pra lá, já fui lá, já voltei de mão vazia e feliz da vida porque as pessoas esquecem às vezes que o verdadeiro motivo de um evento não é sair de lá com medalhinha e eu sou melhor que você. É ver as pessoas, é ver o trabalho dos outros, é aprender, é conversar, é trocar ideia, é bater papo, né? Isso é que importa de verdade. é legal ganhar medalha, se eu disser que não é legal eu tô sendo hipócrita, tô sendo falo, mas não é legal você ir com a expectativa de que você tem que ganhar pro seu melhor e não ganhou. Isso aqui é ruim. Isso é ruim mesmo. É ruim. Edson, uma pergunta, esse ano vai ter então evento aí com vocês ou pelo menos o próximo ano? Esse ano não, com certeza não. A gente não nem... Nós estamos voltando a frequentar a sede, tá? Agora. E a gente já teve uma parada porque teve que fazer umas obras lá, um prédio antigo, aí tava lá a infiltração comendo algumas coisas, ou seja, a gente ainda nem parou pra sentar e conversar. 2022 esquece, 2023 talvez, quem sabe. A gente ainda tem muita coisa. O que a gente pretende fazer, pretende, mas a gente, como eu disse, não sabe quando, em que formato, em que premissas, tem muita coisa pra conversar ainda. Mas eu tô dando saudade de fazer um. Vamos ver quem chegou aqui, Edson? Vamos dar um... Todos sejam muito bem-vindos, né? O professor Lúdico, o maior do caso, esquecer de falar. Mas fala agora. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiro a chegar aqui, meu padrinho, o Bárbaro, Luiz Eduardo Bárbaro. O segundo, o Marco Aurélio Aquino, também padrinho do professor Lúdico, mandou boa noite pra nós, pra você. Bárbaro também. Geraldo Marcicano, que não perde uma entrevista aqui. Seja bem-vindo novamente, Geraldo. Show de bola, apoiando sempre a gente. Quem apoia o professor Lúdico, apoia o Rob, cara. Isso aí. Sérgio Pena também, boa noite, Bôscoli, Big Ed. Sérgio Pena, um dos maiores modelistas que eu conheço de militaria e um cara sensacional. Olha aí, vou até marcar o nome do homem. Vamos pegar o... o WhatsApp do Sérgio, né, Sérgio, pra gente marcar uma entrevista aí. Esse cara vale a pena entrevistar, assim como vários outros, mas esse cara é bom pra lá de Légua. Show de bola. Silvio César também, padrinho do professor Lúdico, outro amante do craft. Boa noite, Bôscolo e Edson. Boa noite. Vai curtir hoje, Silvio. Rodrigo Bezerra 2. Boa noite a todos, aqui de olho, e vim aprender com as dragas de sabedoria do Mr. Ed. Como eu disse, vim com as dragas ou em formato xarope também. Show de bola. Vou me atracar um pouquinho. Aí. Dom Petroni, grande Ed. Grande camarada. Show de bola. Seja bem-vindo ao canal, hein? Seja bem-vindo. Eu, Rodrigo Bezerra também. O Flávio Quental aqui. Salve, salve professor Lúdico, Edson e amigos. Bem-vindo, Flávio. Show de bola. O Sérgio falou Banca de Jornal, acho que é quando a gente estava falando lá, né? Claro. O Carlos H. Almeida também. Mandou um salve para nós. Luciano Monteiro. Só que o Luciano você já entrevistou, mas se entrevistar de novo tenho certeza que vai valer a pena. Porque o Luciano é fora da régua. Aprendi muita coisa também com o Luciano. Cara, sensacional. Ok. mais o Silvio Gonçalves. Boa noite, Edson e galera. Felipe Werneck. Boa noite, professor. E grande Ed. Ed Klingon. Ed Klingon. Modelista. Felipe modelista de primeira qualidade também. Também, cara, muito gente boa. Paulo Moré colando aqui também. Pessoal de Guache. Era sim, cara. Com certeza. Conhece o Paulo? O Paulo é... Mas ele sabe do que eu estou falando. Quer dizer, talvez até conheça e não estou lembrando, mas ele sabe do que eu estou falando. O Paulo, ele é na parte de cenários. Cenário para o Wargame e tal. Ah, bacana. O chefe é fera. Eu admiro muito, cara. Uma hora vai sair a entrevista dele. Nem que seja especial. Já falei, né, Paulo? O Sérgio Lisboa também. Salve, Ed. Legal ver. O outro cara que eu admiro, o pessoal de figura. Eu só sei pintar o Bino com hepatite. É uma coisa que eu gostaria muito. E esse cara também é sensacional. Vou marcar aqui. Depois você nem passa tudo esses contatos, hein? Passo. Passo sim, com certeza. Olha, aqui é o dia do Sérgio. Sérgio Pena e Sérgio Lisboa, então. Muito bom. Ricardo Pinto Rocha. Um grande abraço aos amigos. Bem-vindo, Ricardo. Quem mais, quem mais? Daniel Simões também. Boa noite a todos. Bem-vindo de volta, Daniel. Manuel Plaschi, diretamente de Portugal. Boa noite, professor. E para o convidado Edson, abraço a Portugal. De Portugal. A terrinha é sensacional também. Quem mais aqui? Nossa, agora lotou. Gavina, grande amigo, Ed. Um abraço. Grande Gavina. Outro modelista também de primeira. Só gente boa. Fabrício Menardi, de Campinas. Olha aí. Fala, Ed. Grande Klingon, modelista. Grande Mendoza também. O Dom Petrone, Ed Alcara. Show, Dom Petrone. Isso aí. Está puxando você. Mas eu não estou devendo dinheiro para ele, não. Está só para vocês saberem. Francisco Eduardo Mendes. Boa, Ed. Augusto Verciane. Boa noite. O Ed é o modelista mais criativo que eu conheço. E o Augusto, está aí outro cara que tem que entrevistar. Se imaginar sobre aerógrafo, se imaginar o Augusto sabe, sabe em dobro. O cara que mais conhece qualquer coisa sobre aerógrafo que você imaginar na vida. Recomendo também fazer um com ele. Tem muita. E também é o cara das antigas. Excelente modelista. Tem muita coisa para contar. Vindo aí, Augusto. É um grande parceiro daqui da PRJ. Marchal Artes. Boa noite a todos. Boa noite, Marchal. Mário Silva, também aqui do Clube de Membros Padrinhos do Professor Lúdico. Faça como o Mário. Vem para cá fazer parte da família Lúdica, cara. Boa noite, Professor Lúdico. Ótima live. Ed Klingon. Marcelo Mesquita. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Cássio Raimann. Boa entrevista. Obrigadão, Cássio. Bem-vindo. José Carlos Siqueira. Boa noite, professor e amigos. Boa noite, José. César Muniz, diretamente da Alemanha. Boa noite. Um abraço a todos. Boa entrevista. Obrigado. Quem mais? Ele falou que está com saudades de você, o Sérgio Pena. O Washington Espindola. Os eventos da APRJ eram muito bons. Obrigado. O Elton também comentou ainda. O Rio de Janeiro tinha um cenário bem legal. Eduardo Vieira, grande Ed Klingon, amigo dos jogos de RPG e companhia nas ideias do Niterói para ir além da imaginação, ver temas dinâmicos e ficção. Você jogava RPG, então? E, cara, joga RPG desde o início, ainda com aqueles livros de D&D trazidos a peso de ouro lá de fora. Não tinha, aproveitando a velha piada, não tinha andado em casa e fazer o quê, né? E a gente usava bimbo para poder fazer D20, D10, usava pecinha de bimbo. Caraca, velho. Aí depois o amigo começou a trazer, aí sim concretizou-se a velha frase, eu tenho dado em casa. Show de bola. Gustavo Barrichello por aqui também, boa noite. Leone da Serqueira, esse aqui que é o responsável pela LVL Artes. Bem-vindo, Léo. Valeu, Léo. Aí o Dom Petrone pergunta para você, havia um encontro no Clube de Aeronáutica do Rio de Janeiro, também participou? Fui poucas vezes lá, que era o pessoal do IPMS Brasil, e teve um evento que eles lá nos chamaram, nos chamaram nós da PRJ, para ajudá-los a organizar o evento. Nós fizemos, ainda não tinha o nosso nome de APRJ, assim como nós também ajudamos a realizar um no Musal, um evento no Musal, mas ainda nenhum desses era com o nome da APRJ. O primeiro que nós realizamos com o nosso nome, foi um dos cartazes que você mostrou, foi no Sesc da Tijuca, do bairro da Tijuca. Foi o primeiro que a gente conseguiu botar o carimbinho de APRJ, IPMS Rio. Mas sim, tinha esse pessoal lá do Clube da Aeronáutica, que era o do IPMS Brasil. Aí já era um pessoal bem das antigas mesmo, eu não tive muito contato com eles não. Quem era, quem frequentava muito era o nosso atual presidente, que é o Luiz Frageli, porque senão eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Frageli, que é aniversário dele hoje. Feliz aniversário, Frageli, e nosso presidente. E o Frageli é que é, frequentava muito esse pessoal do IPMS Brasil, mas eu só vim depois ainda, que aí é que eu já estava naquela fase de descobrindo as coisas, do modernismo. O Elton comentou aqui em vários locais que tinham eventos aí no Rio de Janeiro, e falou que ele que levava figuras 1.6 até que abriu uma categoria. É legal, ó. Então, já sei quem é o Washington, cada figura que ele levava, mas muito para lá de bacana. customizava cabeças, fazia roupa, coisas também de primeira qualidade. E também, acabou de colar aqui o Carlos Giovanni Silfo. Salve, meu amigo! Salve! Também outro figureiro, especialista em fazer figuras de super-heróis, muito bom também. Outro cara também que deve ter muita história para contar. E tem a gente aí, depois que a gente entra nisso, a gente acaba conhecendo aí que tem de gente boa, que eu falo de qualidade internacional, que a gente não sabe. Eu te digo, o Brasil tem modelistas do nível... que a gente vê aqueles caras japoneses, aqueles poloneses, aquelas coisas fantásticas, maravilhosas. Pô, a galera daqui faz igual, com mais dificuldade, porque até agora, com a internet, principalmente com a AliExpress, eu, barra, né? Você tem mais acesso a produtos de qualidade, como o da MIG, da HK e vários outros. Mas eu vou te dizer, isso é de agora, dez anos atrás, não era assim. Você tinha que ficar pedindo via internet, né? E tinha que rezar para chegar. E há vinte anos atrás, nem a internet tinha. Então, é... E mesmo assim, desde sempre, você via coisas, os dioramas do Carlos Café, umas coisas maravilhosas, e por aí vai. E de muitas outras. Eu não vou nem ficar citando tanto nome assim, porque é muita gente para falar, mas tudo de primeiríssima qualidade. Uma coisa que a gente tem é pessoal fantástico, pessoal de figuras. Gente, o pessoal de figuras faz cada coisa que eu fico, assim, assombrado com a qualidade, se virando com o que a gente tem aqui, né? Tudo de bola. Vou fazer um merchandising rápido aqui, aproveitar. A gente chegou em cinquenta pessoas. Aproveitar para fazer, né? Acabei de falar, me sai duro, eu vou falar para vocês. Fica aí, maduca! Eu vou fazer um merchandising que é importante. Agora não. Galera, lembrando a vocês aqui dos nossos patrocinadores, é muito importante que vocês sempre se lembrem de quem está patrocinando a galera aí, que está fazendo um trabalho muito bom, né? Em prol do hobby. Assim como o canal do Professor Lúdico, a câmera dando zica de novo. Mas por que faz isso, hein? Nossa! Caramba! Vamos colocar uma outra câmera então aqui, né, galera? Vamos colocar uma outra câmera. Só um minutinho. Deixa o Edson aqui. Vamos colocar outra câmera, né? Tem que estar preparado. Ah, não sei o que está rolando com o meu celular. Não, era para fazer isso. Será que ele desligou? Deixa eu ver. Ah, miserável. Ele ligou aqui, rapaz. Cadê isso? Ah, que caramba. Está desligando agora o celular sozinho, rapaz? Vou ter que dar uma olhada nisso amanhã nas configurações do celular. Voltou. Vamos embora. Então, não se esqueçam então dos patrocinadores, né, galera? Que ajudam aí os canais que estão batalhando no hobby. Assim como o canal do Professor Lúdico, o canal do blog do Chiquito, o canal do Tom Plasti, o canal do Paulo, o canal do Pintando Miniaturas, do Átila, enfim, Forja Pintada. E toda essa galera aí que está mandando super bem no hobby de miniaturas. Então, sempre lembrem dos nossos patrocinadores, fiquem sempre atentos, porque são esses que ajudam pra caramba a gente a se manter aqui firme e forte. Além de você aí, que é padrinho e madrinha do Professor Lúdico, um beijão que você mantém esse sonho aqui vivo, né? Sem vocês, já falei. Isso aqui já teria... Já estava morto já. Ou não como a gente faz hoje. Então, se lembra aí da Comitiva dos Dragões, que é a melhor impressão 3D que nós temos no Brasil pra RPG, board game, or game, tudo em 28 milímetros, lá na www.comitivadosdragões.com.br. Tudo em miniaturas 3D pra você lá na Comitiva. Lima Hobbies, o portal dos hobbies, plástico modelismo, aeromodelismo, ferromodelismo, autorama, colecionáveis, colecionáveis articuláveis e board game, tudo em 12 vezes sem juros. Isso mesmo, cara. 12 vezes sem juros lá na www.limahobbies.com.br. Cara, 12 vezes sem juros. Está esperando o quê? Corre lá pra Lima Hobbies. L-I-V-L Artists. Especialistas em maquetes do ferromodelismo e também na produção de insumos pra você fazer o que você quiser aí na sua maquete, cara. Tá certo? Só que esses insumos servem para todos os ramos aí do mundo em miniaturas. O nível do material da L-I-V-L é nível exportação. Eu garanto. Tá certo? Você vai encontrar esses produtos na lvlartists.wixsite.com.br L-I-V-L Artists. E microjet compressores. Compressores de ar de motor de geladeira, bicho. Isso mesmo, cara. Não condensa água. Mantenha o fluxo de ar e não faz barulho. Durma sem dor de cabeça com a microjet aí na sua bancada, beleza? Você vai encontrar os compressores na www.microcompressores.com.br São sensacionais. Eu uso eles. E também, convidar a todos para, ao final da live, se gostarem aqui do trabalho do professor Lúdico, venha fazer parte da família Lúdica ou através do Apoia-se ou através aqui do clube de membros do professor Lúdico aqui do YouTube. E a partir do primeiro nível aqui de apoio, você tem direito a vídeos restritos e também ao grupo do WhatsApp da família Lúdica onde a gente discute o hobby 24 horas por dia. Tá? Bem legal. Galera super gente boa. E a partir do segundo nível aqui de apoio, tanto aqui no clube de membros como lá no Apoia-se você terá todos esses benefícios de descontaços aí, ó. 10% na Comitiva dos Dragões, 10% na Lima Hobbs. Além de 12 vezes sem juros, você ainda ganha mais 10% de desconto, mamão. Tá esperando o quê? 10% de desconto na Sabre de Modelismo, 10% de desconto na Green Stuff World, 20% de desconto nos cursos de pintura e de miniatura da Zen Art. Todos os módulos. 10% de desconto nos acessórios BG que são acessórios para jogos tabuleiro moderno. Se você já comprou um aí, tá precisando de um acessório, tá meio chato? Dá uma olhada lá nas acessórios BG para ver se tem algo legal para, né, levantar o seu jogo aí. 15% de desconto na Decalcus Brasil e 15% de desconto na Orgos Miniaturas. Miniaturas de metal tradicionais do RPG, cara. Você que curte RPG pra caramba, aí, ó. 15% de desconto. E além disso, nós temos dois cupons aqui gratuitos para vocês. Não precisa ser nada meu, não precisa ajudar nada. Basta ir lá pegar o cupom e gastar. 10% de desconto na Decalcus Brasil e 10% de desconto na Orgos Miniatura. Tá certo? Tá feito aí, então, o nosso recado. Mas tem mais algumas coisinhas que eu vou falar bem rapidinho aqui pra vocês. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é convidá-los pra sexta-feira estarem todos aqui, porque agora a impressão 3D é uma realidade. então, venham todos aqui sexta-feira que eu vou entrevistar a galera do canal Printando Podcast. Então, é a galera que sempre faz podcast de quinta-feira. Então, vão estar todos os membros do Printando Podcast e nós vamos bater um papão aqui sobre impressão 3D. Então, se você aí que é plástico modelista, pintor de miniatura, pintor de figura, ferro modelista, enfim, você aí que é do mundo das miniaturas, vem com o professor Lúdico sexta-feira e traga suas perguntas que eles vão ter o maior prazer de responder exclusivamente para vocês, tá bom? Então, vai ser bem legal sexta-feira às 19 horas, tá? Além disso, eu tenho que lembrar vocês que o professor Lúdico apoia aqui, deixa eu voltar aqui, opa, quase que me perdi, apoia o Museu Zepelin, né? A gente não pode esquecer disso, tá? Então, convoco a todos aí para ajudarem lá a fomentar o projeto cultural do Zepelin Miniatura e Museu. Como? Através de contribuição via Pix no CNPJ da galera lá, com o número 38.282.681 barra 001 dígito 09. Vamos ajudar lá a galera lá do Zepelin Miniatura e Museu para que ele sempre esteja crescendo, tá bom? Tá muito bonito lá, amigos meus já foram visitar, falaram muito bem e assim que o professor tiver mais firme e forte aqui também farei uma visita ao museu, né? E vou com a minha esposa porque ela ama carro, né? Então ela vai adorar o salão de carros que tem aí também. e convido a vocês. É um baita de um negócio legal pra caramba pra vocês levarem a família, tá? Beleza? Então tá dado aí o recado. O que mais que a minha tem que falar? Ah, sim! Lembrando a todos do 25º OpenGPC dias 30 e 31 de julho de 2022. Então lá no Parque Municipal da Festa do Figo em Valinho, São Paulo. Se você tem alguma dúvida, temos aqui no canal a entrevista sobre, exclusiva, sobre o 25º OpenGPC. Então assista a entrevista, veja lá se a gente respondeu a sua dúvida, mas se ainda não respondeu, entra lá no site www.grupogpc.com.br e faça a sua pergunta para eles, tá bom? Mas não esqueça que a gente tem uma entrevista exclusiva com a galera. Vale muito a pena assistir. Eu gostei muito de ter feito essa entrevista. Também lembrando a vocês da nossa super competição aqui na cidade de Jundiaí, onde o professor Lúdico mora, né? Olha aí. Dia 11 de setembro, exposição, concurso plástico e modelismo aqui do grupo de Jundiaí. Aqui no 12º, o grupo de artilharia de campanha. É facinho, saiu da Anhanguera, caiu, tá? No 12º, o grupo de artilharia. Então não tem dificuldade nenhuma vem que você vai gostar pra caramba. Também lembrando que a Sabit está com uma super promoção, tudo em 20% de desconto, tá certo? Na compra de 6 ou mais organizadores, se você for padrinho do professor Lúdico ou dos outros parceiros da Sabit Modelismo, tá certo? Então fique atento aí a essa mega, 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 mega desconto. E valendo agora R$ 50,00 lá na Sabit também, olha que legal, válido nas compras acima de R$ 200,00, você corre lá no site da Sabit Modelismo, escreve alguma coisa pra eles lá que você vai ganhar R$ 50,00. Tá bom? Tá fechado. Então até as 24 horas de hoje, tá? Tá valendo. Então fique atento aí a essas mega promoções. Vale a pena. O Edson? Deixa eu fazer só um comentário. Essa coisa de patrocinadores, ela é muito interessante porque dá uma dimensão do nível que o hobby tá chegando hoje. Você hoje tem acesso a uma série de coisas, você já citou, por exemplo, tintas como o do Tom Collins, que eu particularmente adoro, do Adriano também. Tem outras marcas, o pessoal do Sabit construindo aqueles expositores e suportes pra montagem. Tem muita gente fazendo acessório para o modelismo e isso é muito legal. Você hoje consegue ter ferramentas e insumos que, novamente, antes você tinha que ficar pedindo lá fora e tem coisas que a galera tá fazendo aqui de um nível ótimo. E a tendência é só melhorar e aparecer mais gente. E o segundo é essa represa que estourou e tá inundando aí com força total que é da impressão 3D, que eu particularmente sou um cara que tô encantado com isso. Isso, pra mim, abriu aí possibilidades de mil, de conseguir coisas que você sabe que você nunca vai ter ou não vai ter tão cedo injetado e a galera tá pegando pesado tanto na criatividade quanto na qualidade do que tá imprimindo. Esse é um que eu vou acompanhar porque me interessa bastante. Eu tenho conversado aí com várias pessoas, a gente tem um grupo específico do pessoal de ficção científica, de modelista de ficção científica e a gente comenta muito sobre esse lance de impressão 3D é uma coisa que não tem volta e a gente ainda tá arranhando a superfície do que tudo isso vai poder proporcionar aí pra gente. Show de bola. O meu aluno aqui, Gabriel, chegando. Oi, boa noite, professor. Boa noite, Gabriel. Esse aqui é aluno mesmo do professor Lutz, mas é aluno do professor Bosco Lutz de Educação Física, viu, galera? A escola não deu aula. Bem-vindo aí novamente ao canal. Fica com a gente aí e fala pra criançada que o professor Lutz tá ao vivo, hein? Pode vir assistir que isso daqui faz bem, isso aqui é bom pra criançada. Com certeza. Ó, o Dom Petrone pergunta o segundo. Edson, eu montei a coleção completa dos monstros da Revel. Chegou a montar algum? Cara, montei lá atrás alguns daquele jeito realmente pra fazer jus ao nome monstro que eram coisas horrorosas, né? E gostaria de ter gostaria que a Revel relançasse esses negócios pra poder montá-los novamente. Parece que tem algumas coisas que voltaram a sair, aqueles Hatch Fink do Ed Roth. Tenho vontade de montá-los direito agora, fazendo a coisa decente. tem coisa que faz tanto sucesso e depois não vota, eu acho que é por direitos autorais, né? Provavelmente, né? Tem muita coisa antiga, principalmente essas coisas mais autorais ou que se referenciam a personagens, né? De filmes e desenhos que aí envolvem a questão de direito autoral. Tu lançar um kit do MS-109 não paga direito pra ninguém. Tu lança quanto você quiser, mas lançar um kit de alguma coisa, por exemplo, de James Bond ou de Star Trek. Nossa, tem lá. Ou de Star Wars. Tem que ter altas negociações pra poder pagar. E os caras, às vezes, olham pra aquilo como se você fosse vender um milhão de kits. Se você conseguir vender mil, você já tá feliz, né? Então, às vezes, o custo do royalty, por eles não adequarem pra aquilo, acaba sendo proibitivo. Aí é uma pena que aí a gente gostaria de ter acesso a um monte de coisa que é bacana e que nunca foi lançado como kit. Ah, tinha em resina, caro pra carão. Aí, novamente, o que tá salvando agora é o 3D que tá saindo de coisa que eu achava que eu não ia ter nunca. Aqui, ó, Edson, quando o mercado fonográfico era caríssimo, né? Pô, era caro, velho, discos, isso aí, não era coisa baratinha, não. Não era super caro, mas era caro. Sim. Bom, o que aconteceu? Surgiram as fitas, cassete, né? E era uma pirataria de fita cassete, tinha um cara que era especialista em gravar fita, velho. O cara ganhava vida, assim, entendeu? E isso aí era pirataria. Eles estavam ganhando pirataria. Quando baixou o preço dos DVDs e tal, que ficou um pouco mais... Diminuiu pra caramba. Aí surgiu o DVD gravável. Aí lascou até os caras que lançaram, lascou de novo. E hoje você tem a possibilidade de pagar aí R$ 9,90, sei lá, R$ 19,90, e você ter praticamente todas as músicas do mundo no seu celular, né? Então, assim, se os caras também, essa galera aí que são detentoras dos direitos autorais, também não se ligar que um, por exemplo, um Frankenstein, lá da década de 30, 40, que eu acho que deve ser um dos monstros, se eu não me engano, do monstro do Panto, sei lá, esses monstros, o cara vai ganhar dinheiro aonde, saca? Né? Como que ele vai... Então tem que ser uma coisa mais barata, porque se não, a impressão 3D vai continuar arrebentando a boca do balão, de forma informal. Porque se você for procurar Frankenstein, Lubisomem, essas coisas, a impressão 3D, você vai encontrar de uns 5, 6 tipos diferentes de qualidades excelentes, então a galera, na realidade, não é nem se adequar, é correr atrás do prejuízo do que já está acontecendo hoje. não é? Olha, Emílio Matos também colou por aqui, boa noite, professor Lúdico e Edson, Taguatinga, Distrito Federal, ligadinha na entrevista, então um beijo aí para Taguatinga, Distrito Federal, show de bola, é, pensa o quê? E o Ricardo falou que estão torcendo para a PRJ voltar a organizar os eventos. o Jonathan Leão também colou aqui e mandou uma boa noite para nós. Boa noite, padrinho! Leão! Show de bola, né? Show de bola. Edson, você, então você praticou desde cedo o Plácio Modelismo, Roll and Play Game, que a galera não sabe, vamos explicar para a galera do Plácio, o Roll and Play Game é um jogo de interpretação de personagem, galera. É um jogo totalmente cooperativo, onde você tem uma galera que é a equipe que joga de forma cooperativa, você ainda tem um mestre que ele vai contar a história e ele vai ser todos os outros personagens do mundo, menos o seu personagem, naturalmente, né? Que você está jogando. Então é muito legal porque é um jogo que se não houver cooperação na mesa, até entre o mestre e a história, de não querer ferrar todo mundo, o jogo pode acabar em cinco minutos e não ter graça nenhuma. Então é um jogo onde todo mundo constrói, onde a interação social é muito forte, onde surgem muitas piadas, muitas risadas, onde tem terror, onde tem tudo. Quanto melhor a equipe entrar dentro do jogo e imaginar o jogo, e isso ensina, por exemplo, uma criança que tem problema de leitura porque ela não consegue imaginar aquilo que ela está lendo. Então eu falo assim, sei lá, a atriz, sei lá, a mulher está descendo uma escadaria e deu de frente com um piano, marfim, sei lá o quê, se ele não consegue imaginar isso que eu falei, que ela está descendo, imaginar a roupa dela, imaginar que ela tem um perfume, imaginar tudo, a leitura do livro fica muito chata. E o role and play game tem mais esse desenvolvimento na cabeça de crianças, jovens, adultos e também a galera aí da terceira idade, velho, também, cara, faz bem pra caramba. Então, explicamos o que que é. E o Wargame, que é esse aqui, não precisa explicar, esse aqui é antigo pra caramba, né, pessoal, super antigo, Wargame, veio antes do role and play game, tudo isso aqui você teve contatos aí na sua infância, adolescência. No Wargame também, joguei muito com amigos, na Squad Leader e por aí, N Outons do mesmo tipo. Então, isso também foi bastante presente pra me ajudar a exercitar a imaginação. Porque uma outra coisa que eu adoro é justamente criar meus próprios modelos, né? O pessoal da BRJ brinca que a minha diversão é ser raquite ao meio pra fazer outra coisa com ele. E às vezes eu choro quando eu pego lá um Spitfire e vou encerrar o bicho no meio colo mais três peças e pronto, já é outra coisa completamente diferente. Essa é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, é meio ridículo porque eu fico andando na rua, às vezes eu acho é um corpo de caneta que eu acho interessante, é uma peça de plástico, vou colocando no bolso, chego em casa aqui na oficina, blá, minha mulher fala porra, que eu só fico catando lixo na rua, mas é coisas que eu sei que eu vou usar em algum momento pra algum projeto maluco meu. Mas hoje você ainda joga, rola em playgame, ainda joga umas partidinhas aí do airgame? Jogo, durante a pandemia, eu tenho um grupo de amigos, alguns estão até aqui acompanhando, né, a gente tinha um grupo que durante a pandemia foi o que em todo mundo recluso, a gente tinha um grupo pra ficar jogando D&D, né, cada um na sua casa, e fizemos campanha, agora que o pessoal tá relaxando um pouco, a gente deu uma parada no grupo, né, porque agora as pessoas tão querendo sair de casa, etc e tal, mas sempre foi uma coisa que eu jogo aí desde os meus, sei lá, 18, 19 anos, justamente por gostar dessa questão da criatividade, de inventar coisa, falar besteira, rir junto, né, é uma experiência social bacana, né, de você interagir pra aquelas pessoas que têm alguma questão de timidez, essa é um ótimo veículo pra exercitar isso, a pessoa, se nem que seja naquele ambiente controlado, ela se soltar e com isso ela vai se acostumando a ser mais relaxada em relação a público e etc e tal, é muito legal. É, então, eu joguei sempre que tiver oportunidade vou jogar, joguinho de computador também me amarro, né, o pacote nerd aqui é completo, não tem, não tem vertente que eu não abrace, né, só não fico de play porque aí também já é demais, pelo menos pra mim, né, que não tá aparecendo, mas eu sou um cara que tem dois metros e dois de altura, né, e sou grandão, pô, eu não preciso fazer cosplay, onde eu estiver todo mundo já me vê, então, tem um pouco de play aí já é, já é um insulto à humanidade, não deixa assim, dá pra dizer o que eu tô. Pô, você pode fazer um Darth Vader da hora, velho. Pô, cara, Darth Vader, eu tô mais pra fazer o, 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 um gigante desses aí de aventura de fantasma, é, do que o Darth Vader, coitado. O Dionísio, o Dionísio aqui, não, o Darth Vader, boa noite, professor, boa noite, Edson, grande abraço da Gerais, Dionísio Pedrosa, Cavalcante Filho, bem-vindo, cara. Ô, Edson, e aí, então, dentro do Plácio Modelismo, você escolheu a parte mais aí da, da, da ficção, e aí, qual que é o, a escala que você mais curte? Cara, assim, eu comecei com ficção, né, que é uma coisa que eu sempre gostei, sempre tive essa cabeça de naves, e etc, né, sempre fui fã de Star Trek, Star Wars, Espaço 1999, a gente, aqui no Brasil, sempre teve a cultura rica, televisiva rica, em, 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 em seriados de ficção científica, e eu viajava, eu queria montar essas coisas, né, isso aí é um dos trabalhos um pouco mais recentes que eu fiz, é um kit da Revel, né, e eu sempre tive essa vontade de fazer essas coisas, por isso que, quando eu não tinha nada a mão, ou mesmo tendo, eu gostava de inventar as minhas próprias coisas, né, então, essa aí é que eu falo, que é uma outra brincadeira, e quando eu comecei a ter um pouquinho mais de técnica, me senti um pouco mais confiante, é que eu parti para outra coisa que eu adoro, que é montar militaria, né, tanques, blindados, etc, acho o avião muito bacana, às vezes os domo arriscaram, na realidade, eu gosto de qualquer coisa, tá, agora, tem coisas que eu não me aventuro, como, por exemplo, montar carro, pintar a figura, não me aventuro, porque eu não acho que eu ainda seja competente o suficiente para fazer algo que preste, né, mas, então, eu vou dizer, o mais forte meu mesmo é ficção e militaria, tá, eu adoro adquirir, adoro ver os outros, mas onde eu me sinto mais à vontade, porque ficção é uma boa, cara, você ficar discutindo, né, a cor exata da Enterprise é um dos exercícios, isso sim, que eu acho um dos exercícios de imaginação mais bizarros, né, que o X-Wing, ele tinha, cortar, ele tinha aqui uma pecinha, uma, contar rebite de X-Wing, de Tie Fighter, pelo amor de Deus, cara, isso não existe, isso é, tem gente que adora, mas eu fico olhando assim, e falo, gente, esses caras estão viajando de novo. É, outro dia eu vi umas pinturas, legais pra caramba, mas, eu vi umas pinturas de Orc, do Senhor dos Anéis, e os Orcs estão meio azulados, falei, caraca, não tem Orc azulado, né, o Tolkien deixou bem detalhado, os Orcs são meio amarronzados, escuros, pele meio amarelada, o ocre, entendeu, galera, não tem Orc, assim, meio esverdeado, mas meio amarronzado, assim, tem, mas azul não tem, cara, azul não tem. Ah, eu entendo isso, mas lembrando, é uma obra de ficção, né, se você inventar uma boa desculpa, porque te deu vontade, tem, tem, tem enterprise laranja, ah, 6, 17, 0, não tem, mas pode ter outra nave da federação, que os caras resolveram pintar de laranja, pintar tudo e diz que era aquela outra lá, né, tem que inventar, tem que inventar alguma coisa. Para um batmóvel fazer quadriculado, tudo bem, cara, sou estranho, mas eu também não me recusaria a ver um batmóvel pintar de quadriculado, porque alguém resolveu pintar, só para ver como é que fica, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de liberdade, criatividade, que é uma coisa diferente da militaria, que aí você tem aquela preocupação em fazer a reprodução correta de um veículo que tem, ou um objeto que é histórico, documentado, agora ficção, cara, na boa, é justamente para você exercitar, a não ser que você diga, não, quero fazer a X-Wing do Luke, igualzinho estava no episódio 4, aí tudo bem, o desafio vai lá, pesquisa, agora, não, quero fazer a X-Wing, sei lá quanto exeristinho, né, tinha um caneta lá, um cafundal de Judas, né, que tinha duas lá largadas, que os rebeldes esqueceram lá, os caras pintaram de qualquer cor, eu gosto desses exercícios, eu não sou, também, não sou paranóico com esse tipo de coisa, não, até porque eu faço a X-Wing é maluquice, e não sou eu que posso ficar julgando os outros por causa disso. Tá certo, tá certo. Agora, conta para nós um pouco, que viagem foi essa aqui, ó. Ah, cara, isso aí é o seguinte, isso aí é a meca do plástico modernismo, do modernismo em geral, né, é uma coisa que eu recomendo, que nem fazer peregrinação à meca, isso aí foi a primeira viagem que eu fiz com alguns amigos, hoje da PRJ, para visitar o Skid Model World, lá na cidade de Telford, na Inglaterra, é considerado, talvez, o maior evento de modernismo, né, do mundo. É, um negócio assim, é, é, você não tem dimensão do tamanho do negócio, até que você chega lá, para quem é do Rio de Janeiro, vocês imaginem o Rio Centro, totalmente, ou o Palácio de Convenções do IMB, que é de São Paulo, totalmente dedicado a modelismo. Então, tem de tudo o que você imaginar, tá, o legal é que existem vários grupos temáticos, isso aí é apenas um pedaço de um dos pavilhões, tá, isso não é o local inteiro, isso é um pedaço de um, tem mais três, dois ou três pavilhões iguais a esse. E aí tem, os grupos de interesse ao redor do mundo, tem gente que, por exemplo, tem um grupo lá, que os caras só montam aviação japonesa da Segunda Guerra, os caras vão lá, tem outro que só monta carro de bombeiro, os caras estão lá, com estande, que não são competitivos, tem uma área específica para competição, e tem vendedor vendendo tudo que você imaginar, você tá procurando, é, pegue-se para aquele aviãozinho japonês entre guerras, que só voou de 1932 a 1933, vai ter um cara lá que tem, você tá procurando a tintinha para pintar, aquele treco, aquela cor do tanque alemão, que foi lá no início da guerra, o bicho caiu num buraco e ficou lá enterrado, você vai lá, o que você acha, né, tem os caras com os fabricantes de figuras, de fantasia, que é de ficar de queixo caindo, tem tudo, de tudo que você imaginar do mundo inteiro, tanto o vendedor, quanto a gente, né, Nesse evento aí acontece um concurso também? Tem um concurso também, que é numa área separada, né, com também coisas de qualidade fantástica, que aí tem a premiação, esse espaço aí é um mix de lojistas, e os grupos de interesse, as associações, que elas se inscrevem, né, tem várias associações, a gente tem associação de Portugal, da França, da Polônia, né, a gente está pensando em um dia montar também uma barraquinha lá para levar, é porque dá trabalho, né, cara, porque daqui você vai para Londres, e se você for de tempo a treo, são mais três horas e meia de trem, está arriscado você chegar lá, só com as pecinhas soltas, né, de tanto trabalho que é para transportar, mas a gente tem, assim, vontade de um dia dar uma louca e levar umas coisas e pegar com eles lá, uma mesinha para expor o trabalho do Rio de Janeiro Branch, é sensacional, eu falo, são dois dias, são dois dias, sábado e domingo, de você andando para cima e para baixo, sem parar, e você não consegue ver tudo, né, da hora, é assim mesmo, cara. Mas você que então viu aí concursos gringos e que você faz parte, ou fez parte aí de organização de eventos, o que que falta para o Brasil em organização de eventos, para a gente se igualar a eles, ou até ser melhor que eles, em questão de organização de eventos, ou é algo que foge do organizador, que é algo mais cultural nosso, assim, por exemplo, por exemplo, a falta de apoio, né, A falta de apoio é sensível, tá? Eu acho que o primeiro problema é o local, tá? Se você não conseguir um local adequado, você não faz nada. Você pode ter tudo que é patrocinador, mas se você não tiver um local adequado, você não consegue fazer evento, tá? A gente deu, nós demos sorte porque nós conseguimos, tá, um apoio grande do Tijuca, Tênis Clube, que cedeu um espaço no local central da cidade, local extremamente acessível, com metrô a poucos metros, com estacionamento, com ônibus na porta, né, com distância da zona sul dos hotéis, da zona sul de táxi muito perto, né, então dava para as pessoas se deslocarem, porque, por exemplo, o evento que a gente fez no Musau, ah, muito bacana, você está lá no meio de aviões, mas o Musau no Rio de Janeiro é um local longe, né, e é um local meio isolado, então, tipo assim, não é um local que você, ah, vou lá dar uma olhadinha, pega um ônibus ou um metrô, desce lá na porta e vê, é complicado, só vai realmente quem, modelista que está afim, no Tijuca tem discurso não, cara, tem um monte de gente lá na piscina, jogando futebol, aí desce para, sobe para dar uma olhada no salão, então gera um movimento muito legal, muito bacana. Então, primeiro, é espaço, segundo, é patrocínio, porque tudo custa dinheiro, e não tem nenhuma associação aqui que tenha fins lucrativos, né, mas geralmente as associações se bancam com aquele caralho enguado e seus associados, ah, tem, a PRJ tem entre 30, 40 associados, mas tem associação que tem seis pessoas, como é que essas pessoas vão juntar dinheiro para bancar um espaço, medalha, e brindes e uma série de outras coisas que transitam em volta a dia. Primeiro lugar, segundo é apoio, seja apoio financeiro, seja apoio de patrocínio com o pessoal, que isso hoje já é melhor, o pessoal doando, os fabricantes ou lojistas doando brindes para sorteio, ter lojista, porque lojista atrai também público, que você sabe que você vai lá e você vai poder comprar algumas coisas ali, porque o modelista gosta de pegar, né, o cara gosta de ver, pegar naquilo, olhar, porque comprar pela internet não é a mesma coisa que você ficar lá e olhando, tá, e quarto, que é um outro fator extremamente importante, é o grande César aí, outro também, César, modelista de primeira, também grande amigo, também foi um cara que batalhou muito com a gente nos primeiros, nos eventos aí nossos, né, é, ô Silvio, show, ou seja, outra coisa muito importante é o comprometimento das pessoas, do grupo que está, que está realizando aquele evento, né, cara, porque, olha, é um negócio que é bacana, é divertido, mas dá um trabalho do Cacilda, cara, você arrumar tudo, você receber aquele monte de gente, aquele fluxo enorme de pessoas, e você garantir que os modelos vão ficar inteiros, e você também tem que trabalhar no julgamento, é muito pratinho para rodar, se você não tiver um pessoal, e depois quando acaba tudo, está todo mundo todo descansado, mas ainda tem que desmontar aquele treco todo, e aí depois ainda tem um pouquinho de paciência para começar a ler na internet as críticas, né, do tipo, ah, não gostei, porque o ventilador estava virado meio para o lado, não gostei, porque eu não ganhei medalha, não gostei, cara, então sabe, eu acho que só quem faz pode dizer, eu não gostei, mesmo assim, por ressalvas. Ô Edson, deixa eu te falar uma coisa, eu acho que o Brasil, o brasileiro, é, é, assim, o que eu posso dizer, os grandes empresários não ajudam o resto, sabe, eu vejo assim, sempre vi assim, aí você vai falar, pô professor, está saindo radical, caramba, caramba, então, a gente está saindo de uma puta, de uma pandemia, e nem saímos ainda, a gente ainda está em pandemia, né, se você acha que você não está em pandemia, desculpe, cara, você está em pandemia sim, bicho, tá, eu mesmo peguei essa porcaria, aí de novo, entendeu, fiquei mal pra caramba, porque eu tenho que dar aula, e a pandemia está rolando, né, e você vai ver quantidade de pessoas que tomaram a vacina, ainda falta muita gente, enfim, tudo bem, aí, nós já estávamos em decadência, em, assim, digamos assim, em apoio a eventos, não estou falando de apoio aqui dos patrocinadores do hobby, que eu sei que a galera patrocina, ajuda o máximo que faça, estou falando dessa galera não, calma, vocês vão entender o que eu estou falando, devia se juntar, toda a galera, esses empresários, donos de locais onde se pode fazer eventos, principalmente a parte de hotelaria, velho, aqui na minha cidade tem um monte de hotel, e fica parado, bicho, não acontece porcaria nenhuma, tem salão aqui dos japoneses, não acontece nada, os caras querem uma grana absurda, cara, para alugar, até, até 2017, era 3 mil reais, para alugar, um local, é muito caro, às vezes você não consegue, qual é o clube, qual é a associação que tem esse dia, porque o dinheiro é, é do bolso de cada um, que está ali contribuindo, cara, você não tem hoje como sacar, ah, eu vou sacar 3 mil reais, eu vou bancar o salão, não tem, cara, eu acho que essa galera, que deve ter, cara, associação brasileira dos hotéis, não é possível, os caras se organizaram, falaram, vamos, porque a gente não pega, durante o ano, a gente pode separar, sei lá, 5 datas, 10 datas, 5 datas, tá bom, vai, 3 datas, já estaria bom pra caramba, vai, 3 datas do seu hotel, brother, 3 datas, e vamos chamar a galera aí, que tem eventos legais, pra caramba, o que que hoje bomba, eventos geeks, eu acho que o Plácio Modelismo, tá dentro também, é um evento nerd, também, entendeu, tá dentro disso daí, board game, RPG, pintura, enfim, esses eventos, anime, anime, essas coisas, enfim, vamos separar todos os hotéis do Brasil, vamos ajudar essa galera, o cara não precisa pagar nada, só que aí a gente vai vender, vamos fazer mais barato, pra galera vir, ficar hospedado no hotel, e tal, e parece que no Brasil, a galera não acorda, Edson, não tem essa união, sabe, de tipo assim, vamos ajudar os caras, vamos crescer junto, daqui a um tempo, o negócio faz sucesso, e o próprio evento se paga, né? A empresariada, empresariada, que não tem, ele quer ganhar muito no pouco, ele não quer ganhar pouco no muito, tá? É você ver lá fora, por exemplo, é comum você ter eventos, ainda mais num país de dimensões continentais, que nem o nosso, nos Estados Unidos, é comum ter eventos em hotéis, por quê? Porque a galera precisa se deslocar daqui lá, pra não sei aonde, e aí já tá lá, no mesmo local onde tem um evento, ele se hospeda, ele come, vai ter um agora na Holanda, eu até gostaria muito de ir, mas infelizmente não teve condições, que é isso, cara, é um senhor hotel, vai ter um evento, um dos maiores da Europa, é no hotel, é no centro de convenções do hotel, você tá indo no teu quarto, desce, vai lá, acabou, encheu o saco, volta, né? Mas aqui não tem essa cultura, aqui é muito difícil você conseguir um salão, tá? Em condições que você possa bancar, e desculpe, mas é complicado, por exemplo, ah, pedir numa unidade militar, é muito complicado, é muita regra, é muita regra, tá? A gente já teve essa experiência antes, e tem, tem, muita regrinha, muita, até às vezes vaidade, é o que o comandante da guarnição tá fazendo, e tem outro que não gosta, e o cara, no ano que vem, aquele comandante que dava apoio pra você sair, chegou um outro, ele não gosta daquilo, e fala, não vai ter mais evento, então você fica muito refém, de ter um local, e depois ter a permanência do local, que eu falo, a gente deu muita sorte de ter uma guarida, no Tijuca, que nos permitiu fazer aí, uma série de eventos seguidos no mesmo local, que é outra coisa muito importante, você vê, GPC, teve um tempo lá no SESI, e agora foi pra Valinhos, né, ou seja, eles já tiveram uma troca de local, a gente espera que eles fiquem lá em Valinhos, é claro, que se aparecer outro lugar melhor ainda, em condições, a gente tem mais é que sair, e ir pro outro local, mas, se você não tem essa cultura de saber que, ah, é naquele mês, é naquele local, pra você se programar, porque, novamente, é um país muito grande, pra gente daqui do Rio, pra ir pro evento de Campinas, você vê, ou gasta passagem de avião, ou pega o carro, são cinco horas, seis horas de estrada, isso pra gente, imagina quem quer vir lá de Natal, do Nordeste, em geral, ou lá do Sul, você gasta uma grana, infelizmente, né, então você tem que se programar, é legal ter um calendário, certinho, um calendário fixo, com locais fixos, pra que eu possa saber, pô, ano que vem, tem, e infelizmente, o dia não dá pra ir a todos, senão eu adoraria, e em vários que eu nunca fui, por questão de grana, que eu tenho que escolher um, e aí eu escolho o de Campinas, porque é um lugar que eu adoro, recomendo fortemente, o evento de Campinas, já fui a praticamente todos, vamos, já temos a caravana daqui do Rio de Janeiro, formada pra ir ao evento desse ano, né, porque lá é muito legal, e assim, sempre é bem recebido, e encontra uma porrada de gente, que a gente só vê uma vez por ano, né, gostaria muito de ir a outros, mas infelizmente, o Giovanni tá falando, tentou esbarrar, esse é o problema, cara, esse é o problema, os caras, eles não têm ideia de que aquilo é uma coisa cultural, né, o que que, a unidade, ela tá proporcionando à sociedade, a quem ela serve, um evento cultural, não, a gente não tem essa visão, então, o efeito é, pois é, o Dionísio tá dizendo, isso aí tem, mas, infelizmente, essa não é a verdade pra todos os outros, é complicado, né, com essas as receitas, é conseguir o local, é conseguir patrocínio, é conseguir o comprometimento das pessoas que vão participar, tá, olha aí, e tudo isso é muito importante, pra que você consiga fazer eventos, e aqui no Rio é complicado, cara, aqui no Rio a gente sabe, é complicado, a gente tá, se a gente não conseguir de novo, o Tijuca Tênis Clube, a gente vai ter que pensar aí, aí tem salões, como você falou, ainda mais aqui no Rio, que é tudo, todo mundo na cabeça pensa, que o Rio de Janeiro é uma cidade turística de primeiro mundo, então, você vai num hotel, pra tentar procurar um salão, pra fazer um evento, os caras cobram, né, uma coisa exorbitante. Ô Edson, aqui em Jundiaí, a gente tem um, agora, eu não vou, não vou falar nada, porque quem tem que falar são eles, mas a gente tem um evento aqui, chama Além do Muro, eu trabalhei dois anos e meio, não sei se você ouviu falar aí do Rio de Janeiro, é um evento de jogos de tabuleiro moderno, a gente tava fazendo a cada dois meses, era feito de mês em mês, aí a gente sentou, vamos fazer a cada dois meses, pra fazer um negócio maior, e era um dos maiores que a gente tinha no Brasil, a gente conseguiu colocar uma vez aqui, Jundiaí, hein, cara, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, Jundiaí, não é Campinas também, 550 pessoas jogando ao mesmo tempo, tudo bem, isso aí perto do RPG, lá do Internacional do RPG, isso aí é fichinha, mas tô falando, hoje em dia, você colocar 550 pessoas jogando, é um board game, é gente pra caramba, e aí, o que acontece, faltou, pra caramba, apoio, de editoras, e de lojas, faltou, faltou apoio, dos caras chegarem e falarem, não, nós vamos comprar seu evento, cara, vamos dar pra vocês, quanto vocês precisam, pro evento funcionar, a gente precisa, a gente precisa, 5 mil reais, pra gente pagar, o aluguel do salão, e pra gente pagar os, como é que fala, a galera que ensina a jogar, os monitores, a gente precisa, desse dinheiro, rola o evento, a gente não conseguia, então, e o dono do salão, que é o dono do salão, que é a galera, que é a sociedade japonesa, aqui de Jundiaí, começou baratinho, mas depois ficou muito caro, pra gente, ficou inviável, a gente não conseguia, cara, a gente conseguia, não conseguia através de patrocínio, de 200, 200 reais, não chegava nunca na grana, a gente teve que sair, chegou uma hora, a gente teve que sair, então, a cidade, pode a qualquer momento, aqui, perder, um dos maiores eventos, do Brasil, cara, cara, português, mandava pra mim, assim, galera de Portugal, que joga português, pô cara, eu vejo os eventos, que vocês fazem em Jundiaí, eu fico com o queixo caído, vocês colocam, 550 pessoas pra jogar, a gente coloca, 30, velho, aquele evento, que coisa linda, que vocês fazem, vai morrer Edson, por quê? Porque não tem apoio cultural no Brasil, cara, aqui, a gente fazia antes ainda, na biblioteca, brother, a gente começava às 10 horas, e até 5 horas da tarde, claro que, a gente chegava um pouquinho antes, e ia embora um pouquinho depois, até arrumar tudo, a gente arrumava o salão, beleza, a biblioteca, tem dois lados lá, um lado pra você fazer, essas coisas, e o lado mesmo, com livros e tal, ficava fechado, o lado com livros, e o outro lado aqui, ficava aberto, era um puta de um negocião, pra cidade, pra nós, e a gente fazia de graça, ninguém ganhava nada, a gente fazia pelo prazer de fazer, cara, mudou a administração, eu nem vou falar qual que é o partido, nada, só pra não, pra não, pra não, pra não dar zica, assim, né, mas, quando mudou, eu falei assim pra galera, chama a galera, falou, vocês podem tirar o cavalinho da chuva, que a gente não vai ficar na biblioteca, que o partido que vai entrar, acha que aquilo lá é um elefante branco, não pode ter nada diferente, o que aconteceu, Edson, não tem mais evento lá, os caras tiraram o evento de lá, porque eles não queriam, que a biblioteca ficasse aberta, uma vez a cada dois meses, num sábado, das 10h, às 5h da tarde, é mole? Nossa, que prejuízo, né, meu Deus, eles não percebem, que isso é um prejuízo pra cidade, porque vinha gente, do Rio de Janeiro aqui, vinha gente de Campinas, São Paulo, São Paulo, todas as cidades aqui, em torno de Jundiaí, vinham pra cá, era um negócio muito legal, a galera de Minas Gerais, vinham pra cá, de canais aí, super conhecidos, né, sobre esse, esse hobby, de jogos de tabuleiro moderno, e simplesmente, a gente não tem, cara, apoio, de ninguém, cara, essa que é a verdade, assim, na parte cultural, entendeu? Essa que é a verdade. Bem-vindo ao clube, tá? Bem-vindo ao clube. Infelizmente, eu falo isso muito triste, por quê? Porque hoje, a gente tem, falando em termos de hobby, voltado pra esse tipo de público, você tem N possibilidades, mas todos esbarram nessa questão. Primeiro, local. Sem local, você não faz nada. E local que você saiba que você vai ter continuidade, porque, na boa, você tem todo o trabalho pra fazer um evento aqui que foi bacana, mas você não sabe, não tem a menor certeza. Se você vai conseguir fazer de novo mês que vem, ou ano que vem, ou semestre que vem, na segunda, você tenta, vai lá, chora, consegue. Na terceira, você já desistiu, foi uma outra coisa. Infelizmente. E uma outra coisa também, é disso que a gente tem problema aqui nesse país. As pessoas, não estou falando todos, não estou falando maioria, tá, galera? Não estou falando que é você que está assistindo aí, pelo amor de Deus. A gente está generalizando. Então, assim, a maioria das pessoas, do brasileiro, ele não quer pagar esse tipo de atividade cultural. Ele acha que tem que ser de graça. Que é um grande problemão que a gente tem aqui. Então, a gente monta, você monta o evento, o evento pra bombar, a entrada pra essa galera tem que ser de graça. E é um grande problema, é um quebra de paradigma que a gente está, eu acho que a gente está ainda num processo aqui no Brasil, que eu acho que aos poucos o pessoal vai começar a entender, né, que você, pô, o cara está organizando o evento, o cara está se matando lá, é um negócio caro pra caramba. Tem que ter um certo preço pra você ir lá. Eu vou te falar, Luiz Ariz, você já teve evento, você, todos os eventos de modelismo, você cobra uma quantia por uma quantidade X de modelos, né, tipo assim, sei lá, vou pagar 50 reais pro cara a gente escrever, até cinco modelos, qualquer modelo. Pô, já teve gente que a gente sabe, pô, o cara pegou umas três, juntaram tudo pra fazer uma inscrição só pra poder eles, em vez de um pagar 50, outro pagar 50, já juntam tudo o modelo numa inscrição. Aí, detalhe, é o mesmo cara que depois vai lá numa lojinha, dentro do evento, e gasta 300 reais num kit, gasta 400 reais em vida, e você vai assim, cara, o cara acha que ele é esperto e ele não precisa pagar aquilo, ele não sabe que aquele dinheiro vai dar a gente pra pagar. A iluminação, as cadeiras e as mesas, e o escandal 4, eu não entendo o que você tá fazendo. As medalhas. Não, e pior é isso. Se no outro ano não tem um evento, ele é o primeiro a gritar, né? É o primeiro a gritar, Ah, pô, por que que não tem? É, vamos dizer, por causa dos 50 reais que você não pagou, seu safado. Sim, exatamente. A galera, eu acho que o brasileiro ainda precisa ter essa cultura, de novo, galera, não tô falando que é pra você que tá escutando, tô falando para a maioria que não somos nós aqui, mas assim, que a união faz a força, cara. A união faz a força. Se todos os próximos modelistas vão pra um evento e vamos, vamos ajudar aqui, vamos ajudar lá, vamos ajudar... o evento explode. Tudo explode, né? Agora, se o cara começa, Ah, não vou pagar, que nem você falou, os caras fizeram inscrição, né? Finançamento coletivo de inscrição, pô. Não, tá? A gente já sabe de vários casos. Ai, meu Deus do céu. Brincadeira, cara, pra quê, né? Ô, louco. Vai ser aquilo que vai tirar do cara. Mas tudo bem, vamos lá. Mas, assim, é uma missão, é dura, por isso que a gente tem que pensar muito, porque também é o seguinte, pra fazer mal feito, o melhor nem sair de casa. Claro. Vai pra fazer um negócio legal que as pessoas vão, vai ter um espaço legal pra expor os modelos, vai ter um espaço legal pras pessoas circularem. Se é pra fazer, porque o cara sair lá de Porto Alegre, o cara sair lá de Campinas, o cara sair lá de Fortaleza, pra vir pra cá, pra encontrar um treco xoxo, melhor não dar esse prejuízo pra ele, porque o cara vai gastar passagem de avião, o cara vai gastar comigo, o cara vai gastar hotel. Melhor que a gente não ficar lá na casa dele. Olha, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, junto com o Edson aqui, que é... Ah, cadê? Aqui, ó. Tá mostrando aí? Tá. O site do IPMS Rio, galera. Olha aí que legal. Tá? O site aqui do IPMS Rio. Então, e tem os vídeos aqui também, que é você que faz, Edson, esses vídeos aqui. Não, não. Esses vídeos, tá, são feitos pelo Augusto, que como eu falei, ele é o cara que, sem exagero, é um dos caras que mais entende do que significa um aerógrafo que eu já vi. E ele tem uma série no nosso canal no YouTube, da IPMS Rio, ele tem lá os vídeos falando como é que funciona o aerógrafo, o comparativo de aerógrafos, como você fazer a manutenção, como resolver o problema. a gente volta e meia recebe mensagens de gente agradecendo muito porque o cara tinha um problema X, tinha um problema Y. Eu recomendo fortemente a todo mundo, não estou fazendo propaganda desgarrada para o nosso canal, até porque a gente não ganha nada com isso. Isso aí é uma foto da nossa sede no centro da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem cabine de pintura, a gente tem estações, você vê, cada mesa tem um compressor com duas mangueiras, tem armários, a gente tem muito insumo dos patrocinadores, o cara manda tinta para a gente testar, a gente coloca as tintas lá, elas ficam disponíveis para o pessoal poder usar, ferramentas dos mais diversos tipos, os patrocinadores mandam, a gente faz o review e coloca lá, é um acervo da associação. Então, se o cara chega lá com um kit de barra do braço, um associado, não tem espaço em casa e quiser montar lá, cara, tudo que ele precisa a gente tem lá. Tem TV, geladeira, micro-ondas, máquina de café, tem um compressor, tem estufa, tem estúdio de fotografia, tem biblioteca, isso aí é um acervo, um patrimônio que nós conseguimos construir com o maior carinho e é muito bacana. Quem quiser conhecer, manda um e-mail para a gente, para a gente mostrar e a pessoa, se quiser, só conhecer, mas se quiser fazer parte, como é que ela faz parte da associação, como eu disse, o forte da associação é justamente a gente ter essa troca de ideias onde todo mundo evoluiu. Eu digo, para mim, eu evoluí muito, ainda continuo ruim, mas era péssimo, agora sou só ruim, mas é porque eu sou assim, mas eu evoluí demais no que eu sei, a gente tem o Luiz Fragé, de novo, parabéns, Fragé, pelo aniversário, o Augusto, e mais um monte de gente lá, o Bung, o de Stefano, são pessoas que têm um profundo conhecimento aí de modelinho, também aprendem coisas novas, a gente aprende coisas novas com eles, tem o Inimar, a gente tem uma troca aí de ideias bem legal sobre técnicas, sobre como fazer um negócio, como sair de uma enrascada, porque naquele modelo você travou naquilo, é um grupo bem legal, nós estamos aí já há quase 20 anos juntos, e firmes e fortes, é um grupo bem legal, recomendo, estamos lá abertos a mostrar, já teve gente de Portugal, já teve gente da Polônia que veio quando visitou e falou, caramba, a gente não tem isso lá, eu falei, tem que aproveitar, também não é fácil, não é fácil, mas é uma coisa que a gente faz maior questão de manter, porque é um patrimônio não em valor físico, mas é um patrimônio em valor cultural para a gente muito grande. E de informação, de troca de informação, de aprendizagem constante. E para falar besteira também, está tudo dentro do pacote. E eu ficar cerrando o kit na frente dos outros para montar minhas maluquias, e ver todo mundo chorando, é uma diversão só. Que show, cara. Então vamos fazer aí, mais para o futuro aí, vamos fazer um especial sobre o grupo, aí convidar a galera aí do grupo para a gente fazer um, todo mundo junto, vocês contando. Acho bem legal, podemos combinar, com certeza. Vamos fazer sim, o que eu estou tentando fazer, de tempos em tempos, eu chamo a galera aqui para falar sobre o grupo e também para falar sobre o evento que cada grupo tem. Estou tentando, no máximo, contribuir, principalmente para essa galera mais nova que não conhece. Vamos lá, então. Tem, tem uma nova, boa para caramba, chegando aí. Cada vez que a gente escuta aquela frase, ah, o Rob está morrendo. só se for morrer de TED, de tanto ouvir essa frase idiota, porque você vê, toda hora é fabricante novo no mercado, acessório novo, uma molecada em figura, então, de RPG. Nossa, eu tive contato agora com o pessoal que eu nem imaginava que existia, o Diego e outros, de galera que ilumina kit de fantasia. Assim, você fica, pô, cara, onde é que essa galera estava que eu não conhecia? Já tem uma molecada nova chegando aí, arrebentando. Então, se não for morrer, é só para conversa para boi dormir. Vamos aqui entrar nas suas artes novamente, para a galera agora, que agora a galera fica doida, né? Aí você vai comentando as artes. Deixa eu pôr. E vamos começar novamente com esse Star Wars. Esse é um kit da Revel, muito legal, kit até simplesinho, mas com um bom trabalho de pintura, ele ficou bacana, né? Um aterrício. Gostei muito, quis fazer ele bem cagadinho mesmo, aquela cara bem deusada. Batistar Galáctica. Boa Galáctica, do seriado novo, outro kit bem legal também. Isso aí é um kit que eu ganhei de um amigo do Marcelo Tarkos, é outro que eu também vou recomendar, é um dos caras que tem a maior coleção de avião montado que eu conheço, excelente modelista, ele me deu esse kit, aí é um kit da Tamiya, muito bom. Isso aí é outra paixão minha, isso aí o pessoal me sacaneia demais na associação, porque eu sou apaixonado por esses egg planes, egg plane, egg tank, egg qualquer coisa, esses tipos de formato, adoro, e esse aí é um da Tiger Model, caiu em 84, é tão bonitinho, esses trecos tão fáceis de bola. Aí. Aí é um Yamato, também da Fujimi, também deformadinho, o Egg Ship, o Shibimaru, como eles chamam. Show, cara. Eu tava vendo, eu tava assistindo um especial sobre esses mega navios de guerra japoneses, quase que os caras não usaram os dois navios, né, cara? Cara, assim, é, o Yamato foi usado no nome, Missão Suicida, em detalhe. É, foi enrolar, enrolar, pausar, enfim, não usou direito. Porque também, por um país que já tava no declínio, na fase da guerra. É. dificuldade de conseguir recursos. Ter construído o maior navio de guerra da época foi um feito impressionante, né? Foi. Porque eles já estavam na cadeira abaixo, né? Mas, em vez de ter construído o outro, eles deviam ter construído mais dois porta-aviões pra andar junto com ele. É, mas aí, era uma mentalidade da época, né? É. Quando o porta-aviões apareceu, ele realmente mudou a regra do jogo absurdamente. Ainda tinha, ainda tinha essa ideia do navio de batalha, aquela plataforma com aqueles canhões gigantescos. Os japoneses foram, né? O bicho foi derrubado aí com as bombas e um monte de torpedo. É que nem aquele Bolt, o Bolt 27 lá, puta, um negócio 100 anos na frente de tudo contra submarino, submergível que existia. Foi feito só, foi feito um montão, só que não foi colocado pra ação, porque demorava muito tempo pra treinar a tripulação. Quer dizer, gastaram aço à toa. E só dois entraram em funcionamento e nem foi usado, mas puta de um negócio muito à frente, né? É uma pena, mas, quer dizer, é uma pena não. Não, ainda bem que não entrou senão, né? Tava porra. Esse foi meu, assim, o primeiro avião que eu posso dizer que eu realmente montei com seriedade, né? Um F4F Hellcat da Eduard, mas também o kit é tão bom que se você soltar a espécie e chacalhar a caixa ele já sai pronto. Então, eu nem posso dizer que ó, puxa, eu nem tanto não, porque o kit é sensacional por si só. É, vou ter que tirar aqui a... Tava usando o celular, mas tá dando muito bug. Eu vou voltar na webcam mesmo, vai ficar com a imagem um pouquinho ruim, eu não sei porquê ele... Não sei porquê que ele... Não, é pra fazer isso, não é pra ele ficar desligando, né? Mas já vi que não vai funcionar mais isso aqui, não. E aproveitando o momento que a gente tá falando isso, já convido a todos vocês também, se vocês quiserem ajudar aí, no link aqui do vídeo, tem uma campanha do professor Lúcio pra eu comprar minha câmera profissional. A gente usa celular, dá esses bugs, né? E eu espero que esse bug não aconteça na minha transmissão aqui de pintão no set, porque se começar a acontecer aí acabou mesmo, professor Lúcio, ferrou, né? Aí é uma campanha que eu recomendo, porque, né? Trabalho aí que você presta muito bacana e precisa ter um... dar uma continuidade, ficar parado por falta de equipamento, é... Ô Edson, eu percebi aqui que nos seus kits você não gosta muito de sujar, não. Você gosta de deixar o negócio bem clear mesmo, né? Não, depende. Esse aí eu não queria sujar. Eu tenho ainda um problema de saber até aqui, por favor. Ah, aqui já tá, né? Aqui já tá, tá certo. Mas, assim, você é bem cauteloso, você não enche, não é? Tem gente que gosta demais, você já faz um negócio desequilibrar. Eu não gosto daquele bicho todo enlameado, acho maneiro, mas não é como eu gosto. Tudo que eu... Ainda tem uma coisa que eu... Aí é uma crítica que eu faço, tá? Porque tem gente que não sabe o momento de parar. e o cara faz aquele um milhão de efeitos aonde se ele tivesse feito cinco já seria o suficiente. Aí a coisa meio que se perde. Eu procuro tentar ficar meio contido para justamente não perder a mão. Mas é uma coisa minha, né? De acabar fazendo uma coisa que se torne bizarra e irreal. Esse aí, por exemplo, eu já tentei dar uma caprichadinha a mais nos descascados, as marquinhas de ferrugem, mas sem também exagerar no... na sujeira. É como eu gosto, né? Não gosto também daquele que saiu da concessionária, mas sujo demais eu também não gosto. Esse kit é uma delícia de montar esse kit da Bandai. Pena que é tão pequenininho, ainda tem uns maluco que consegue iluminar um treco desse. mas eu quis fazer uma coisa diferente, né? Todo mundo está fazendo o kit do Mandaloriano, a Razor Crash, né? Vai chegar lá, aí vai ter 10 navi prateado igual. Falei, não, vou inventar a minha novamente, apelando aí para a imaginação e criei essa pintura aí. Legal mesmo. Esse também é um kit da Hobby Boy sensacional, um Land Rover do SAS. Também tento fazer assim uma sujeirinha, desgaste, mas sem cagar demais, porque realmente não é a minha praia. Vamos para a outra pasta que você mandou, vamos lá. Ah, aí agora você já está indo para a minha paixão que é inventar as minhas coisas. Eu uma vez vi uma foto de um cara que pegou um Spitfire e transformou ele num carro. Eu falei, gente, me amarrei nisso. Aí eu comecei a criar uma série de kits usando aviões e transformando em carro. Pode não parecer, mas isso é um ME110. Me6-MIT 110, ao contrário, tá? Um motor que tem um motor de um T-34, as rodas de trás são duas rodas de um caminhão colado. Eu adoro inventar essas coisas. Então, por isso que eu fico juntando essas pecinhas. Eu tenho uma caixa aqui enorme só de resto de kit. pecinha de pratos. Amigos da PRJ me arrumam um monte de sucata. Eu tenho aí um monte de sucata que eu ganho para fazer essas doideiras. Por isso que eu brinco quando eu pego. Porque eu peguei esse kit zerado e comecei a serrar a asa aqui, o pessoal fica louco comigo. Ai, meu Deus, está serrando o kit. O kit estava lá na prateleira, ninguém montou, na série entrou. É, isso aí. Esse é um kit muito bom da Italegra. Por sinal, o kit me surpreendeu pela qualidade. É um veículo italiano, mas usado pelo exército espanhol, que o Brasil também já tem uma versão desse carro, comprou recentemente, desse, da Iveco. Caramba! E aí, a gente vai para a maluquice. Eu tinha ganho de um amigo do Rodrigues, um grande amigo da PRJ, essa carcaça desse trem. Falei, cara, que diabo que eu vou fazer com isso? Falei, já sei, vou fazer isso como um cargueiro. Aí, eu comecei a adaptá-lo. O container da esquerda, obviamente, o vermelho é uma lata de Coca-Cola. O da direita, o azul, é uma caixa de plasticagem que foi o Rodrigues que fez para mim de presente. Esses braços, eu peguei, esse braço que tem no queixo, que seria para manipular a carga, eu também catei aí de um brinquedo. E os braços de suporte dos containers são prestobarbas. Aliás, prestobarba é o bicho na hora de você fazer um discrete. Com prestobarba. Você vai chegar em outro modelo que também tem prestobarba. Esse aí é um kit de machine que é uma série de kits sensacional que eu gosto muito. Só dei uma customizada aí no terreninho dele. Esse aí foi o primeiro carrinho que eu fiz a partir de um avião que é um Spitfire que eu cortei as asas, cortei a cauda, coloquei essas rodas, mexe daqui, mexe dali. ficou esse cara aí. O Augusto brincou que ele seria o Spit Racer. Eu batizei o bicho do Spit Racer. Legal, cara. O Silvio falou que ele nem registrou a locomotiva quando viu o cargueiro. Bacana. Pô, a primeira coisa que está ali, aquela cara de locomotiva. O Silvio é um grande roteirista de cinema, fã de ficção. ele conhece bem essas adaptações malucas para esse tipo de coisa. Show, cara. O próximo. Isso aí é um kit da Roby Boys, um tanque sueco. Deu um trabalhinho para fazer essa pintura mascaral, mas eu particularmente acho que ficou legal. Deu muito trabalho, mas gostei do resultado. Gastei quase um rolo de fita também. Esse aí é o outro que é o tanque aranha. Como é que essas coisas surgem? Muitas vezes eu já tenho uma ideia na cabeça. Cara, eu quero fazer algo assim e vou correr para trás das peças. Mas esse aí foi um que eu estava com o mouse velho na mão. Falei, cara, o que eu vou fazer com isso? Cara, eu vou fazer tipo um andador com as pernas. As pernas são prestobarba, o cabo de um aparelho de barba cerrado ao meio. Cada um deles é um prestobarba. Aí eu peguei a cabine de um jato alemão para fazer o cockpit do bicho. Aquele canhão lá em cima é uma caneta e o resto é um monte de pecinha plástica que eu fui catando da caixa e fui juntando. O legal é isso. A coisa meio... A maioria dessas maluquices não nasce pronta. Conforme eu vou montando, eu vou pegar uma pecinha daqui e pô, isso aqui ficou legal ou não? Isso aqui... Ah, isso aqui ficou legal. Pronto, eu já incorporei. Isso aqui... Ah, isso aqui também ficou legal. E vou incorporando... Ao expor que é o grande Leo Hacker e figure de primeira. E aí eu vou incorporando essa de maluquice. Até que chega num ponto que eu falei, não, tá bom, se eu continuar aí o treco vai perder o sentido. Então, para por aí. Essa é uma das peças que eu mais gosto. Só por causa disso eu já tenho os três maus guardados aqui esperando para fazer mais maluquice com isso. Show de bola. Esse é um kit antigo da Heller de um blindado francês. O kit é legal, meio fraquinho em detalhamento, mas valeu a pena. Eu acho que ficou bonitinho. Show. Ah! Kit da Fine Molds. Essa série de kits de Star Wars da Fine Molds são sensacionais, valem seu peso em ouro. Tudo bem, a Fine Molds perdeu a licença para a Disney, negociou tudo com a Bandai, os kits da Bandai também são excelentes, mas quem conseguir um kit de Star Wars da Fine Molds pega, porque eles valem cada centavo, tanto no detalhamento quanto na engenharia para montar. Novamente, os da Bandai também são sensacionais, mas esses eu tenho carinho especial, porque esses kits são bons demais. Temos uma youtuber feminina que assiste a gente também, Marcia Tai. Grande Marcinha, grande amiga. Show! também companheiro de RPG e de outros joguinhos. Show de bola. Ali atrás, atrás do professor Lúdico, dá para ver ali, os dadinhos ali. Perfeito! Perfeito! Você também respetou a piada da quinta série que você também tem dado em casa. Cara, eu tenho dado pra caramba. Sensacional! Vamos para aquela pasta que você me mandou esses dias. Agora vai ter um montão, galera. Esse aí é um das maluquices que eu mais gosto. Eu vi um desenho, uma ilustração de um cara na internet, que eu esqueci o nome, mas eu guardei a referência até para dar o crédito devido em que ele pegou algumas naves de Star Wars e fez como se fossem aviões da Segunda Guerra. Aí eu falei, cara, essa que ele pegou, essa B-Wing, dá para fazer com um P-38. Eu comprei um kit de um P-38 da Robbois. Esse foi um que o kit é muito bom. Quando eu comecei a serrar, foi um chororô lá na associação. Mas que loucura você está fazendo com o kit? Eu comprei, geralmente, serve o que eu quiser. Claro. E modéstia, o Bertolini fez os decais customizados para mim. Você vê ali o símbolo da rebelião como se fosse a marcação dos aviões americanos, esse nusearte do Almelhante Equibar com a metralhadora. modéstia à parte, esse é um dos que eu mais gosto de conseguir alcançar o objetivo que foi transformar um avião da Segunda Guerra num caça de estalagem. Todo mundo pergunta como é que pousa. Eu falei, não fosse a mesma ideia, não fosse a mesma ideia de como é que o cara pousa isso. Mas a ideia era representar uma B-Wing, um caça B, como se fosse um avião da Segunda Guerra e já tem o plano para fazer outros da mesma série também. Legal, cara, legal. Show de bola mesmo. Ué, como que ele pousa? Ele fecha a asa aqui e aí ele pousa com o trem de pouso na cabine e no motor. Pronto. Com um monte de terço e Bíblia dentro porque esse treco mesmo assim não vai pousar direito nem... Não sei, viu, porque os caras faziam uns aviões louco lá e o negócio decolava, velho. Você tá louco. É verdade, é verdade. Mas da hora, viu, ficou muito bom mesmo. Aranha. Tanque Aranha. Show de bola. Esse aqui ficou bem Star Wars também, né? É, ficou uma coisa assim bem... Show de bola. Os caras lá da LucasArte já podem contratar o Etos pra montar os próximos veículos. O cargueiro. Ah, aqui outras... Outros ângulos, olha que legal. O Mário falou o seguinte, trabalhos geniais, gosto muito dessa liberdade de criação. O Francisco falou, o Ed vai buscar essas ideias no multiverso. Certeza. Legal, pô. O Francisco é um que adora estimular essas minhas maluquices, né? Ele curte ver esses negócios. Olha aí, galera. Show de bola, hein? Então, o Edson Barba, segurando os containers. É. Essa é a malca. Mais um? É outro, pra quem tiver um olho clínico vai notar que a torreta desse tanque é um frasco de desodorante da Natura, né? Em cima de um corpo de um blindado, onde eu também aproveitei um milhão de peças plásticas pra fazer um tanque gravitador futurista aí. Eu te falo, meu prazer é inventar, meu real prazer é inventar essas maluquices aí. Show de bola, cara. E ele se mexe ainda. Sim, sim, a torreta é móvel, o canhãozinho do queixo também é móvel. Ó, o Marcelo lá do Chile falou, a próxima modelista chileno. Boa noite, que lindo esse trabalho, adorou. Muito obrigado, obrigado mesmo. Isso aí também foi uma das primeiras experiências que eu fiz em... Na realidade, esse é um kit de Gundam, Só que eu mudei ele. Essa serra no braço dele eu fiz com as pecinhas desse... Uma engrenagem desses relogiozinhos de 1999, ele tem os bracinhos no peito que eu fiz com arame, né? Então, esse farol na cabeça eu mudei bastante coisa nele. Tenho umas falhas na pintura porque eu te falei, ainda estava aprendendo, mas eu particularmente gosto demais dele. Nossa, ficou legal por caramba. Tá aí o outro da série Vou pegar um kit de Spitfire e vou fazer carrinho. Esse aí eu fiz uma pintura baseada nos P40 da FAB, quando eles receberam isso logo no início da Segunda Guerra. Basicamente, corta o bicho todo, sai colando as rodinhas e vai colocando os detalhes para ver até onde chega. Tem um símbolozinho do Santa Poo ali, lá da Carlinga. Ok, galera. Esse, então, é uma maluquice. Eu tenho a junção de dois kits de duas escalas do próximo. Eu tenho dois kits de duas escalas diferentes. É um... Se não me engano, um... Caça-russo, na frente e um tom quiete atrás, cabeça para baixo. Chega massa para conseguir juntar essas duas partes. Isso também é uma coisa bem antiga, uma das primeiras experiências em fazer essas maluquices. Mas também gostaria muito de refazê-lo, porque eu gosto muito desse design. Aquele lá. A gente voltou para o Speed Racer. outro ângulo. Isso aí foi uma peça que... Essa peça aí eu comprei lá em Telford, na barraquinha, um cara que vendia umas figuras de fantasia e ficção. Só coloquei uma... Só fiz essa basezinha aí, mas a peça é isso, inclusive a parte transparente do capacete foi bem legal. Muito legal mesmo. Diferente. Olha a figura aí. Muito bom. Nossa, isso é velho. Isso é uma cópia de uma figura da Verlinda em que eu fiz um PM futurista. Mas isso é muito velho. Novamente, para pintar essa pele aí ficou horrorosa. Saí colando um monte de peça para fazer essa arma laser que ele segura. Fiz o cacetete dele, a tonfa com um pedacinho de escuru. Legal. legal é esse, cara. É o Zayman. Isso aí também, esse outro que vai aparecer agora, é um Phantom, com as asas invertidas, com um monte de badulak colado. Era um kitzinho desses que vendia em banca de jornal. Teve uma época que saiu uma coleção de fatos círculos e viam os kits de ruim, minha nossa senhora. Eu falei, isso aí está perfeito para para fazer transformação. Porque o kit em si mesmo, quem tentou montar se arrependeu. Era um kit muito fraco, acho que era um kit da Matchbox. Era um treco assim, mas numa injeção muito ruim. muito bom, cara. Aquele lá, né, também que você tinha falado. É. Show, cara. Eu tenho aí em andamento mais vários projetos de maluquice desses, né. Existe um grupo no Facebook muito interessante que é justamente o famoso grupo chamado Shampoo Chips. é a galera que monta naves de todo tipo com frascos de shampoo. E o meu, eu já tenho um projeto que está em andamento, logo, logo, fica pronto. Que legal, cara. Para colocar lá no grupo. Opa! Mais um rabinho. Você ficou radical, bicho. Você ficou meio Mad Max. Essa é a ideia, né. Na realidade, a ideia era fazer ele russo, mas com aquela estrela lá em cima, ficou parecendo mais uma lata de Heineck que está meio amassada. mas foi divertido. Que legal, cara. Aí, terminamos. Caramba, cara, quanta coisa bacana, bicho. Show de bola. Vamos fazer um bate rápido aqui, seu Edson. Manda aí. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Um kit. Cara, a X-Wing da Fine Modes. É daquele que chacoalhar e ele sai pronto. Um livro. Cara, eu sou leitor ávido, então agora tu pegou pesado. Sei lá, Fundação do Asimov. Muito bom. Fantasia medieval ou ficção? Ficção. Apesar de ficção para mim sempre na frente. Amo uma nave. Uma cor. Amarelo. Uma ferramenta. Minha banheirinha para soltar decais para aplicar. Foi a ferramenta mais Nutella que eu comprei. Todo mundo me zoa, mas todo mundo tem inveja da minha banheirinha de decais. Muito bem. E você já indicou aqui o Leonardo, o Sérgio Peno, o Sérgio Lisboa, o Augusto, mas você tem alguém especial aí que você está na sua cabeça aí para uma futura entrevista? cara, o Marcelo o Marcelo o Marcelo o Marcelo o Marcelo é da associação um grande camarada tá? E ele monta um sete dois ele tem uma coleção enorme de modelo, coleção de kits montados por ele, né? E o o Marcelo o Marcelo ele monta uns kits raríssimos, ele tem coisas na coleção dele e ele pega mais goiaba, de dar dó e ele consegue tirar leite daquilo e fazer uns modelos bem bacanas, né? Eu acho que o Tarkus aí também tem bastante história para contar e tem muito kit para mostrar, né? E ele é um ele é assim, a gente brinca que ele tem uma gangue de anões escravos porque ele além de montar bem, ele monta numa velocidade impressionante, a gente brinca que o Tarkus é o modelista padeiro, porque toda semana tem um pãozinho quente saindo do fono, é um modelinho novo que está pronto, é um cara também que eu gostaria de indicar com o maior prazer porque eu acho que o pessoal que gosta de aviação vai gostar muito da entrevista dele, né? E tem um pessoal aí de figura que, de fantasia desse grupo que eu te falei que também depois tem um pessoal aí casca grossíssima de pintura de figura de fantasia, figura de RPG, uma galera casca grossa mesmo, né? Que já não participa aqui para participar, depois eu também vou te mandar os contatos. Depois você me passa os contatos. Com certeza. Pô, cara, esse negócio aí do Presto Barba aí, cara, vou guardar um monte agora. Pô, eu tenho aqui uma caixa cheia, cara, às vezes a minha mulher começa a encher o saco e eu jogo tudo fora para dizer, ó, tá vendo? Você joguei aqui um monte de tralha fora, uma rosa bela que eu já tenho outra caixa que eu já comecei a juntar de novo. Mais Presto Barba. No Presto Barba você faz tudo, inclusive barba. Pois é, cara, que show. Ó, ainda chegando aqui no finalzinho aqui, o Carlos Felipe de Portugal, padrinho do professor Lúdico, bem-vindo, Carlos, e o Pedro Neto também. Boa noite, professor, boa noite, Ed, bom revelo. Show de bola. Pedro Neto também, muita gente boa, também grande modelista. É, como eu te falei, a gente tem aí um pessoal, não é pouca gente e é muito, pessoal, muito bom. O Dionísio falou, Edson? Da nossa temática americana, você ganhou o troféu da cabeça da águia, banheira. Muito bola. Show de bola. E o Carlos, o Carlos, falou que é melhor ficar na ficção e deixar as figuras para o figureiro. Os caras já trolando. porque eu não tenho menor atalho. Como eu falei, eu só sei pintar o bino com hepatite, olha lá. Não tem o capítulo pintar óleos, porque eu não vou nem passar por isso. Passar por essa bíblia. É isso. Suas considerações finais, meu querido? Cara, assim, minhas considerações finais são simples. É aquela brincadeira de novo do Rob estar morrendo, o Rob está morrendo, ai meu Deus do céu. O Rob está em pleno vapor. Eu acho que o Rob cada vez mais ele está se ampliando. Hoje em dia, é comum um modelista que não é monotemático, isso é uma coisa que tinha. O cara só monta a tanque, o cara só monta avião. Hoje é comum você ver o cara que monta um determinado, foca num tema, mas ele se aventura. Cara, vou experimentar pintar uma figura, vou experimentar montar um navio. O pessoal de figureiro também, de fantasia. Daqui a pouco o cara, pô, mas eu achei esse avião madeira, vou tentar montar. E como a gente hoje tem cada vez mais acesso a ferramentas e a kits, isso propicia com que você amplie as possibilidades dentro do Rob como um todo, e que você acabe crescendo, nem que seja só pelo prazer, pela diversão, por montar coisas diferentes. Eu acho que a gente tem uma base muito grande hoje, porque está faltando, talvez você mesmo já falou, seja concatenar esses diversos grupos que estão espalhados aí. Hoje o que mais tem é canal de galera pintando, galera montando, galera dando dica. Tem você aqui mesmo, já mostrou vários. massa a gente tem, só que tem que ver como transformar isso numa massa crítica para poder gerar mais movimentos que cada vez mais até empresários fora do Rob sintam que aquilo é uma coisa que traga algum retorno, nem que seja em publicidade, para poder ajudar a bancar mais eventos, porque evento é muito legal, cara. Evento, todo mundo sente saudade. Tem aí o de Campinas, eu estarei lá, quem quiser conversar ou quiser me dar um chute na canela porque eu falei alguma besteira aqui, estou lá à disposição. Como disse, eu tenho dois médios e dois de altura, vai ser fácil me achar lá. E frequentem, cara, porque é muito bacana. Além de dar uma força para eles, você vê uma série de coisas legais, você conhece, aprende novas técnicas, conhece novas pessoas. e isso é uma coisa que muda, porque o modelismo em todas as suas vertentes sempre era considerado um hobby solitário. Eu compro o meu kit, eu dentro de casa, monto aquilo, não falo com ninguém. Eu conheço vários modelistas desse tipo, mas hoje, com a facilidade de comunicação da internet e com iniciativa como essas, a gente acaba ampliando o nosso leque de amizades e de troca de conhecimentos. Vamos transformar a parte social do hobby em uma coisa cada vez maior, porque todo mundo só tem a ganhar com isso. Porque aqui, ative para ter chance de ganhar presentes, assinatura de presentes, acesso a benefícios, inclusive. Olha aí, vamos habilitar isso aqui, vamos ver o que acontece. Permitiram a compra de presentes nesse canal. Está permitido, então. Pronto. Eu não sabia que tinha isso. Olha aí, rapaz, que loucura. Não sei o que que eu habilitei aí, mas habilitei para vocês aí. Sei lá o que é isso. Eu recebo que é um príncipe africano que tem lá 15 milhões de dólares escondido numa conta e me escolheu por eu ser uma pessoa gentil boa e ele quer que eu saque esse dinheiro. Olha aí, permitiram a compra de presentes. Escolha se as outras pessoas podem presentear você com uma assinatura de um mês do canal do professor Lúdico. Ué, não entendi nada. Ah, tá bom. Tá aí, tá ligado aí. Beleza. O que é isso? Coisa nova. Edson, agradecer então você aqui. Legal pra caramba a entrevista, aprendi um montão de coisas. Tenho certeza que a galera aí também aprendeu várias coisas. Curtimos aí sua história no hobby, a história também aí do grupo de vocês aí do Rio de Janeiro também foi muito legal. Ih, rapaz, será que eu coloquei spam, Carlos? Será, cara? Mas tava escrito coisa do YouTube mesmo. Porque eu que coloquei, eu que coloquei, será que eu fiz caca? rapidinho, quando começar a aparecer um monte de mulher pelada no teu canal. Essa, sabe o que eles falam? Mas apareceu no meu, na minha, sei lá, mano, só falta ter feito um caca aqui, sei lá. Tá bom, depois eu fico esperto aí. Agradecer então você aí, parabéns pelo seu trabalho, agradecer a todos vocês que vieram aqui assistir, um montão de gente hoje, fazia muito tempo que na terça-feira não via 50, teve uma hora que deu um pico de 50 pessoas. Fiquei bastante contente, viu galera? Indiquem esse vídeo para outras pessoas, para as outras pessoas conhecerem o Edson e conhecer também o trabalho aqui do professor Lúdico, tá bom? Convido a todos vocês sexta-feira estarem aqui também, pra gente acompanhar a galera do Printando Miniaturas, vai ser bem bacana, Printando Podcast, pra vocês aprenderem aí, pra quem não sabe, que nem eu, que não sei nada de impressão 3D, pra ver se a gente tira algumas dúvidas, tá bom? Um abraço do professor Lúdico, Edson, um abraço. Obrigado por ter acompanhado, um abraço a todos, mais uma vez, professor, obrigado aí pela oportunidade, de poder falar um pouquinho aqui da minha vida e umas bobagens juntos, e conheçam, porque tem, isso aí eu sou um de tantos e tantos, duzentos e tantos vídeos, tem outros muito interessantes, entrem aí no canal, pesquisem, porque tem muita gente também aqui, já entrevistada, falando muita coisa bacana, eu recomendo só, e muita gente ainda que tá pra chegar aí, galera, tem muita gente que tá marcado aqui, tem muito, tem pelo menos pra mais uns, pelo menos pra mais uns dois anos, galera, de gente. cada um que eu trago e indica mais cinco, seis, eu tô felizão, show de bola. Bom, então é isso. E ajuda, é só comprar a câmera aí, gente. É, galera, ajuda que tá parada lá nos setecentos e sessenta reais, lá, é cinco mil que eu preciso, ainda vou ter que investir mais um pouquinho, com setecentos e sessenta vai dar pra comprar pilha. Mas valeu, galera, um beijo pro professor Lourdes, até a próxima. Fui. É, desabegião. Grande abraço. Valeu. Entrevistas. Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões. Lima Hobbies. Microjeto. L.V.L.A. Microjeto. Esses são os apoiadores do professor Lúdico. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto